Fala aí, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Stark. E hoje, galera, a gente vai começar... Eu não vou nem dizer uma série, porque eu não sei quantos vídeos pode ter disso daqui. Mas eu fiquei afinzão de jogar o FireRed de novo, mas calma, tá? Calma que não é o FireRed padrão, padrão. Quer dizer, na verdade, na verdade, até é o FireRed padrão, sim. Porém, é um modo de jogo diferente, um propósito diferente. Qual que seria o propósito? O propósito é completar a Pokédex. E como que nós vamos fazer isso? Trocando pokémons, capturando pokémons pela natureza? Não necessariamente. Esse aqui é o famoso modo Tiff, tá? Em resumo, é o Pokémon FireRed, mas com a possibilidade de nós capturarmos os pokémons dos treinadores. E com isso, é lançado, então, o desafio do nosso personagem, que no caso é o Red, capturar todos os pokémons da região de canto, no caso o 151. Vai, vamos dizer assim. Essa série aqui, eu já fiz ela lá no nosso outro canal, no Geração Power Up, faz muito tempo atrás. Foi bem legal de se fazer. E eu sei que muitos de vocês vão querer jogar junto comigo, então eu vou ver se eu disponibilizo ela lá no grupo do Facebook, beleza? Vocês sabem que eu não deixo mais nenhum tipo de link aqui no canal. Apesar de que esse aqui é outro canal, né? Mas mesmo assim, eu não posso deixar. Pode dar complicação. Mas se vocês entrarem no Facebook, lá no grupo Geração Power Up, ou de repente até alguém pode linkar pra vocês aí nos comentários, porque eu sei que esse jogo aqui, ele tá em alguns sites também disponível, tá? Não é, digamos assim, exclusividade minha, só eu tenho, não. Muitos de vocês devem até ter, inclusive. Mas em resumo, é o FireRed modo Tiff, tá? O famoso FireRed modo Tiff. E o resumo da obra é esse daí que eu falei pra vocês. Eu já vou vir aqui deixar em... Já tá em Fast, beleza? Aqui eu vou deixar em Set. É, eu vou deixar em Set mesmo, como eu sempre faço. E vamos começar logo essa bagaça, vamos escolher o nosso inicial aqui. Que tanto faz, na verdade, porque tem treinadores com Squirtle, tem treinadores com Bulbasaur, e tem treinadores com Charmander também, não é mesmo? A gente vai encontrar treinadores com todos esses tipos de Pokémon pela frente. Mas, eu vou pegar o Charmander, porque eu gosto muito do Charmander, isso não é novidade pra ninguém. E como eu falei, como vai ser indiferente, né? No fim das contas, a gente vai encontrar treinadores com todos os tipos de Pokémon. Então tá tranquilo pra nós, beleza? Uma coisa que a gente precisa fazer é ficar bem atento aqui, porque vai ter batalhas que a gente vai fazer, que a pessoa, o treinador ali, vai ter dois ou três Pokémon. Porém, a gente vai precisar de um específico. E às vezes, nem sempre vai ser o primeiro Pokémon que ele mandar que a gente vai precisar, né? Não vou colocar a regra de não poder capturar Pokémon Selvagem, porque a gente vai precisar, se a gente quiser completar Pokédex, tá? Lá no final do jogo, olha só, tem Shines aqui, mas relaxa que não é aquela coisa espetacular. Shines aqui é um pouco comum. Aposto que é, pelo menos, né? Faz tempo que eu joguei, então eu não lembro. Mas só pelo fato de já ter brotado um Shine, eu tenho certeza que, durante a série, terão outros Shines pela frente, cara. E FireRed nunca é demais, né, galera? Nunca é demais. Sempre bom. Então, beleza, pegamos a Pokédex, pegamos as Pokébolas, as primeiras. Então, podemos dizer que está valendo, meu irmão. Vou tentar zerar hoje, agora, nesse vídeo, mas eu não tenho certeza disso, porque pode ser que o negócio se alongue, e alongue muito, então não dá pra garantir nada. Mas, quem sabe, né? A gente não consegue finalizar em um vídeo só e, digamos assim, se torna o primeiro até zerar do canal, né? Como a gente fazia bastante lá no Geração Power Up e dava muito certo, porque muita gente assistia, acompanhava. De repente, aqui, a gente... Nossa, olha só, mano. Que bizarro. Posso colocar nome no Widow, cara. Será que ele ficou comigo? Deixa eu ver. É, pois é. Olha só. Interessante, mano. Vocês vão ver algumas peculiaridades nessa versão aqui. E uma delas é que o Pokémon do tutorial veio pra nós, cara. Olha só que coisa interessante. Mas, como eu estava dizendo, de repente, isso aqui pode se tornar um até zerar bem bacanova isso aqui aí. Aqui já vai ter uma batalha contra o nosso rival. O que eu vou fazer? O que eu pretendia fazer, que eu não sei se eu vou conseguir agora. Derrotar o PJ, certo? Aí, agora eu consigo. Vou derrotar o PJ pra quê? Pra capturar o Squirtle, tá? Então, em resumo, o treinador mandou o Pokémon que você quer, você vai e simplesmente joga a Pokébola nele. Simples assim. E voalá. Você pega o Pokémon. E aí o Pokémon já vai ficar registrado na sua Pokédex. Deixa eu ver se gasta a Pokébola. Beleza. Só pra saber, né? Porque às vezes pode ser que não gasta, mas gasta sim. Aí você tá querendo demais, né, mano? Tá pegando o Pokémon da galera e ainda tá querendo que não gaste as suas Pokébolas. As ideias do cara. Mas a ideia aqui é você enfrentar todo mundo. Mano, você tem que enfrentar todo mundo porque cada treinador aqui vai ter algum Pokémon diferente, algum Pokémon especial. Mesmo aqui na floresta de Veridiana, né? Nós temos aí, fora o Pikachu, podemos dizer assim, seis outros Pokémon, né? Que seria o Caterpie, o Widow, Metapoid, Kakuna, Beedrill e Butterfree. Todos eles dá pra consegui-los aqui nessa floresta. Não diretamente, como, por exemplo, o... É... A Beedrill. Quer dizer, até é possível sim. Não sei se vocês sabem disso, mas é possível, na verdade, conseguir... Ih, caramba! Eu já perdi a oportunidade de capturar o Pokémon, né? Achei que ele tinha mais um. Mas é possível, pra quem não tá ligado, capturar esses Pokémons. Você vai reenfrentar os treinadores depois de um bom tempo. Sabe quando você usa o Versus Seeker e reenfrenta aquele treinador? Conforme se vai passando o tempo, é que o treinador vai ficando mais forte, cara. Então, é muito insano, velho. Olha só, o maluco tem um Caterpie Shine, velho. Por isso que eu disse a vocês que é natural, tá? É natural os Shines aqui no jogo. Eu preciso de um Widow, que já era pra eu ter pego. Eu vacilei, né? Ó, esse aqui vai ter três Pokémons e um deles já é um Metapoid, então eu já vou pegar sem medo de errar. Qualquer coisa, depois a gente volta. E como eu falei, dá pra fazer esse esquema, né? De enfrentá-los novamente depois de um tempo. E eles vão estar com os Pokémons tunadaços, cara. É isso aí, mano. Ó, mano, olha que interessante. No fim deu certo, então. A gente capturou um Caterpie, capturou o Widow. Ah, o Widow a gente já tem, animal. Verdade, galera. O Widow a gente já tem. Eu esqueci do tutorial. Mas beleza, tá ótimo. O interessante é ir conferir na nossa Pokédex, entendeu? Que daí a gente já vai ver no nosso progresso. Olha só que interessante. Talvez alguém não goste desse modo, né? Achei meio sem graça. Eu particularmente gosto bastante. Inclusive, não foi só aqui que eu fiz esse modo. Cheguei a fazer lá no Pokémon Emerald. A gente fez no HeartGold, SoulSilver também. Tudo isso tá lá no nosso outro canal, beleza? Mas aí eu senti alegria empolgação pra gente fazer o mesmo desafio aqui no The Legend of Stark, né? Eu comecei uma série aí, ela, sei lá, o segundo episódio não me passou muita confiança, que foi o Legend of Arceus, então eu tô repensando ainda. Eu sei que vocês podem falar, pô, Stark, mas se toda série que não der muito certo você for parar, vai ficar chato, né? Pois é. Não é o ideal, né? Mas, sacomé, né, galera? Sacomé. Vamos ver. De repente eu pego firme nela aí, tudo bem que eu nem sei se eu ia chegar até o final, porque é muito hard, né, mano? Nuzlocke no Legend of Arceus é cabulosíssimo. Mas vamos ver o que dá pra fazer. Cara, esse Pokémon aqui ele é muito importante. O Sanchuru, por que ele é tão importante assim? Porque ele é um exclusivo, né? Como eu tô jogando FireRed, ele é um exclusivo do LeafGreen, salvo engano, tá? Eu acho que eu que eu tô falando coisa certa. Eu acho que eu não tô falando besteira. Então, todo Pokémon que é exclusivo ou que é só por troca é muito importante. Tipo, Gengar, Golem ou esses Pokémons que são exclusivos também. Tipo, a Starry ou a Starmie. Eu não sei se elas são exclusivas aqui do FireRed ou do LeafGreen, mas eu acho que eu preciso entender, né? Bom, uma coisa importante também que eu preciso fazer que eu não tô fazendo é ir trocando os Pokémons conforme as que você pega. Então, eu já deveria ter trazido o Sanchuru pra nossa equipe, saca? Aqui é o Brox, vocês estão ligados? O melhor Pokémon dele é o Onix. Então, eu já vou pegar aqui vou tacar Pokébola. Não vou nomear, eu até gostava de nomear. Eu colocava o nome justamente dos seus treinadores, então, no caso, eu daria o nome pra esse Onix de Brock, por exemplo, mas não tem tanta necessidade disso também. Ou seja, Stark, é um passeio no parque? É um passeio no parque, cara, é justamente. Mas é legal esse passeio. É bem divertido, tá ligado? E agora eu tô com dois Widows aqui. Que maravilha. não gosto muito disso não, viu? Eu vou inclusive libertar um deles só pra não ficar Pokémon repetido. Não, desnecessário, deixa lá, né, mano? Não tá incomodando ninguém. Vambora. Aqui também vai ter mais uma rapinha de treinadores. Acho que essa primeira treinadora aqui é a treinadora dos pássaros, né? Então, ela vai ter dois Pokémon, salvo erro, PJs, né? O primeiro é o PJ, o segundo também é o PJ, mas se a gente voltar aqui depois de um bom tempo, já vai ter PJ outro, coisa e tal. É isso que eu tava querendo dizer lá atrás pra vocês. Beleza, aqui um Caterpie Shine a gente já tem, um Widow nós já temos também. Meu Deus, o Widow tá complicando a nossa vida aqui, cara. E um Caterpie que nós também já temos, então é essa batalha que a gente pode deixar passar com tranquilidade. Deixa eu colocar o Charmandão aqui pra lutar agora. Aqui nós temos um Ratatá e eu acho que o próximo vai ser uma Ekans, não é? Então eu já vou pegar a Ekans ou Ikans, né? Como preferirem. Aqui vai ser um Widow Shine, bem legal. Já pensou o cara fazer um mega desafio? Só pode capturar Shine e completar deck só com Shine? Aí é loucura, hein, mano? Aí é insano demais. Caramba, já pensou que loucura? Nem vou ousar fazer esse desafio. Olha, um Ratatá Shine, mano, eu não lembro qual que é o próximo Pokémon, tá? Eu vou usar Save State, mas não pra, pra, digamos assim, me beneficiar, porque não tem nem do que se beneficiar aqui, né? Tá tudo muito fácil, já é um roubo, entre aspas, o jogo, porque é um modo Tiff. Mas, eu vou usar o Save, principalmente, pra saber qual Pokémon que aquele treinador vai ter, caso eu não me lembre. Tipo, aquela treinadora ali, eu já dei um Save, porque se de repente, depois do Ratatá, fosse um Pokémon que eu já tivesse, aí eu dava um Load e pegava aquele mesmo Ratatá, entendeu? É basicamente pra isso que a gente vai utilizar. Já que o objetivo em si é completar decks, né? Que é bem legal, inclusive. Ó, aqui tem um Caterpie, maravilha, e um Metapod, também vou dispensar. Não vou colocar a regra de obrigação de pegar todos os Pokémon de todos os treinadores, porque não tem sentido você ficar pegando Pokémon repetido, né? Mas, beleza, até aqui, nós já temos aí 15, não, 15 Pokémon vistos, né? A gente pegou só 12, porque a gente viu o Ratatá e não pegou, a gente viu o Geodude e não pegou, então ainda tem coisas por serem pegas. Eu vou aproveitar, vou comprar mais um Pokémon aqui, por que não? Magikarp, né? Como eu falei, não tem regra de não poder capturar Pokémon selvagens, mas nesse início aqui, eu vou focar totalmente só nos Pokémon dos treinadores, tá? Que eu acho que é a graça da parada. E ver até onde a gente consegue chegar com isso, mano. Mas, belezinha, vamos que vamos, direto e reto. Aqui à esquerda vai ter um maluquinho do Zubat, ele tem dois Pokémon, o primeiro é o Widow, e o segundo é o... Nossa, que Zubat, o quê? Não é Zubat, nada, mas o Charmander já virou Charmeleon, ó, que maravilha, hein? Não vou precisar me preocupar com Charmanders selvagens, não, porque nem tem, né? Charmanders de outros treinadores, não vamos ter essa preocupação. Aqui tem a treinadorazinha da Club Fairy, tá na mão, lembre-me, como se fosse possível, né? Se fosse live, seria possível, mas eu preciso, chegando em Cerulean, comprar mais Pokébolas, que Pokébola, nesse desafio, nesse modo aqui, vai embora igual água, cara, igual água. Aqui é um Magnemite, eu não lembro do outro, tá galera? Deixa eu só derrotar pra ver quem é o próximo. É um Voltorb, mano. E agora, o que a gente vai pegar? O Voltorb ou o Magnemite? Putsgrilo. Ah, vamos pegar o Voltorb mesmo? Eu acho que vai ter outros Magnemites por aí, por certo que terá, né? São muitos treinadores pelo jogo, então não precisa ficar tão preocupado assim. Aqui tem um Caterpie, um Metapoid, e um Caterpie novamente, então tá tranquilão. Opa, mas eu não posso esquecer, de maneira nenhuma, de adentrar aqui, porque aqui vai ter uma outra batalha contra um Rocket, né mano? Ah, ele vai ter Centro também, então tecnicamente eu poderia ter pego aquele Centro, aquele Geodude do ginásio, e aí eu podia pegar o Centro aqui, né? Mas não tem problema, Geodude, Ratatá, eu acabei de pegar um, né? Nossa, que daorinha o Parashine, né? Bem legal. Eu falei pra vocês que Shine aqui era comum, né? Vocês não acreditaram, mas agora vocês estão vendo que é verdade. Bom, aqui vai ter o Odd e o Bellsprout, né? Quem que nós vamos pegar, galera? Eu vou pegar o Odd, mano. Nossa, se bem que o Bellsprout nesse jogo, ele é exclusivo, né? Eu deveria ter pego ele, cara. Tá vendo? Tem que pensar um pouquinho antes de sair tacando Pokébola em geral. Pô, eu não peguei o Zubat por... Não, peraí, eu já peguei o Zubat, né? Eu não peguei o Ratatá, mano. Deixa eu ver se é isso mesmo. É um pouco confuso, cara, mas eu acho que é isso. É exatamente, o Ratatá e o Spearow. Caramba, eu não peguei o Spearow do maluco? Lógico que peguei, velho. Ah lá, tá falando que eu não peguei, galera. Será que eu não peguei? Ah, eu esqueci de enfrentar. Meu Deus do céu, que burro, cara. Não, não faz isso comigo não. Vamos voltar lá rapidão e enfrentar o Spearow do cara. Eu sei que vai ter Spearow lá na frente, mas nós não estamos com pressa, né? É claro que é legal é tentar zerar o mais rápido possível. Mas não estamos com pressa, então dá pra... Peraí, você já... Mano, você já enfrentou ele, cara. Olha que bizarro, cara, na moral. Eu até achei que a gente não tinha enfrentado, tinha deixado passar batido, saca? Mas pelo visto, já enfrentamos sim. E por algum motivo mirabolante, só se a Pokédex que tá meio bugadinha, deixa eu ver. Não, não tá não, realmente a gente não tem Spearow aqui, só se eu derrotei ele sem perceber. Burrão pra caramba, então. Mas não tem problema, lá na frente, mais Spearows nos aguardam. A gente já adentrou esse buraco. Ah, o Ratatá tá aqui, ó. Tá, deixa eu salvar antes. Vamos ver o que mais ele tem pela frente. Um Ratatá Shine, eu até prefiro, na verdade. Então eu vou fazer o seguinte, vou derrotar esse Ratatá primeiro, vou pegar o Ratatá Shine, e prontinho, agora nós temos o Ratatá, maravilha. Aqui vai ter o tiozão do Onix, mas a gente quer mesmo é o Geodude, né? Então, sem mais delongas, vamos pegar esse Geodude. Eu tenho só 5 Pokébolas agora, meu Deus do céu. Tenso, intenso, tenso, tenso, tenso. E bora. Vou tentar pegar os itens aqui, porque qualquer coisa a gente vende eles pra comprar mais Pokébolas, vamos precisar de muitas, né? Aqui o cara tem Ratatá, nós já temos, Centuruna já temos. É tipo completar um álbum de figurinha do Pokémon, tá ligado? É muito legal, muito divertido. Mas vamos lá. Cara, quanto tempo será que nós vai levar, hein, galera? Não sei, vai ser um vídeo muito longo, talvez o maior do canal, talvez. É, bem provável, né? Bem provável. Tá lá, Azubat derrotado. Agora aqui vai ser uma batalha importante também, contra o Cientista, ele tem um Grimmer. Grimmer é top, mas deixa eu ver quem que ele tem depois. Um Koffing, uau. E depois vai ter um Voltorb, eu acho, né? Bom, eu vou pegar esse Koffing, que eu gostei dele, Shiny, mano. Aí aqui, velho, tem os dois fósseis, né? Esse aqui é o Elix Fóssil, e esse aqui é o Dome Fóssil. Vou pegar o Elix Fóssil. E... É isso. É, inclusive a parte mais difícil desse desafio é essa. Inclusive teve que ter... teve que ter sido... teve que ter sido? Foi feita uma alteração pra que os fósseis aparecessem como Pokémon selvagens. Basicamente é isso. Eu tava com dificuldade pra falar. Porque não tem nenhum treinador no jogo que tem esses fósseis aí. É ridículo. Mas não tem, mano. Bizarro, né, cara? Ninguém tem uma Knight, ninguém tem uma Star. É... É, pois é. Estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Tá, deixa eu vir aqui agora. O que dá pra vender? Dá pra vender muita coisa, né? Harry Candy, dá pra vender. O que mais? Moonstone nem a pó que eu vou vender, né, mano? Vai que eu preciso. Olha, 37 Pokébolas. Aí sim, hein, galera? Aí não tem mais erro, não, mano. Mas, ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar no ginásio da Mist. Vamos enfrentar esse tiozão aqui. Ele vai ter um Horsea. E eu preciso lembrar quem que ele tem depois desse Horsea. Eis a questão. Quem que é? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É um Sheldr. Caraca, o Sheldr nesse jogo, eu não sei se ele é do FireRed ou ele é do LeafGreen. Mas eu sei que o Sheldr também é um exclusivo. Eu acho que ele é exclusivo pareado com a Starryl e a Starmy, entendeu? Salvo engano. Aqui tem um Goldin, maravilha. E aí vai ter a Mist com o seu Starmy e a sua Starryl, né? Bom, se a gente fosse, assim, pensar que nunca mais no jogo a gente vai encontrar uma Starmy, a gente pegaria a Starryl, já finalizava essa parte, né? Porque daí já ia ter uma Starryl e poder evoluir ela para a Starmy, vocês entendem? Mas a vontade nossa é óbvio, é pegar o mais forte que é a Starmy. Mas, cara, eu acredito, não é possível, na verdade. Eu creio que, de repente, vai ter, sim, ainda algum Starryl por aí, né? Será que não vai ter nenhum treinador como a Starryl? Com certeza vai. Inclusive, Starmy também. Eu tenho certeza que vai ter tanto um quanto outro por aí. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a Starmy mesmo, tá? Eu vou tentar derrotar a Starryl. Eu não sei se ficou confuso esse papo de Starryl e Starmy. Eu espero que não, que vocês tenham entendido a lógica da parada. Eu acredito que vocês entenderam, sim, né? Pois é, então vamos que vamos. É, não vai ser nem um pouco fácil derrubar esse Pokémon imundo, porque o bicho é chato para a Dedéu mesmo, velho. Olha isso, mano. Ó, a Praga nem me obedece, filha da mãe, cara. Olha isso, meu irmão. Fui destuporizado aqui. Galera do céu, o que é isso, mano? Olha o nível, já sei o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que enfrentar o... Vou ter que enfrentar o Gary, mano. O Gary já vai ter Abra aqui, mas eu vou deixar para pegar o Cadabra lá na frente, né, mano? Tá, então... Nossa, meu irmão. Falei igual o Onix agora. Onix. Eu vou pegar o Pidgeotto. Por quê? Porque Ratatá nós já temos. Abra, ele vai ter um Cadabra em breve. E o Inicial nós já temos também, ainda não está evoluído, então... Eu acho que não está evoluído, não, não está evoluído ainda não. Vai estar a partir da próxima. Ou tá, e eu esqueci completamente disso, mas eu vou pegar esse Pidgeotto muito insano, mano. mas muito insano. Bota insano nisso aí, né? E vamos continuar aqui. Deixa eu fazer essa partezinha que eu senti muito drama naquele ginásio. Achei complicado demais. É impressão minha ou essas pragas não estão me obedecendo? Não, não é possível, cara. O Onix nem está num nível tão alto assim para não me obedecer, só se ele for um rebeldezinho mesmo, aí tudo bem. Porque do contrário, não tem lógica esse cara não me obedecer, né? Tá, beleza. Aqui tem um Pidgeotto e eu preciso, hein? Eu preciso de Pidgey, cara. É, eu preciso mesmo, mas o que ela tem depois do Pidgey? Será que ela vai ter outra Nidora fêmea? Outra, como se ela tivesse... Não, ela vai ter Oddy, que eu já peguei. O que mais? Ah, Bellsprout, é quem eu já vou me garantir aqui pegando é o Bellsproutzão, porque, como eu falei, o bichão é exclusivo, né? Ele é exclusivo do Leaf Green e o Oddy é exclusivo do... aqui, do FireRed, mano. Fazer o seguinte, eu vou... colocar na equipe, claro, o Pidgeotto, torcer pra ele me ajudar muito nesse ginásio aqui. Ah, é. O Bellsproutz level 12 tá fraco demais, né, mano? Mas é o que tem pra hoje. Não, o que tem pra hoje é o Pidgeotão mesmo. Eu não ensinei nem o... o Mega Punch, cara, ou o Mega Mook, aqueles, né? Mega Mook é comédia. Não, mas eu deveria ter ensinado de verdade, cara. Foi vacilo da minha parte isso daí. Meu Deus, que estário mais nervosa, velho. Muito apelona. O que que é isso? Olha o nível. Acho que nem o Pidgeotto vai aguentar. Será que aguenta? Ah, o Pidgeotto também é parrudinho, hein, mano? Mas dormiu, o que adiantou? Perdi de novo. Nossa, mas que raiva que dá disso aqui, cara. Meu Deus do céu. Eu vou ter que fazer toda aquela parte pelo... Não, não vou não. Ufa, ainda bem. tá aí a Starmy. Essa aqui vai ser um troféuzão bom, hein, mano? Caramba. Aí sim, né? Mas você viu que dificuldade que a gente tá tendo, galera? Meu Deus do céu. Não é brincadeira não, mano. Mas já vamos meio que montar uma equipezinha top aqui pra nós, né? Já vamos começar a montar uma equipe diferenciada, cara. Diferenciada. E total atenção nessa próxima rota. Atenção aos pokémons que ainda está nos faltando, hein? Esse cara tem um Sanchuru. Eu já vou destruí-lo com o Water Pulse. E uma Ikans. Shine. Bem legal. Opa, Nidoran macho. Da hora. Vou pegar porque eu não tenho. Tenho só a fêmea, né? E o Monkey também não temos. Então já taca a pokebola. Belezinha. Viu como é um passeio, galera? É muito bom. Aí aqui o cara tem uma Ikans e tem um Zubat. Nós não precisamos nem de um nem de outro. Então só derrota mesmo. Esse brother tem um Hattatá que nós já temos e uma Ikans também. Olha o repeteco, hein? Pensa numa repetição estrondosa isso daqui. Não é pouca não, né? Já esse brother vai ter uma Chop que nós não temos. Então já garante. Garante o seu, né, galera? Opa! Olha o Spearow aqui que a gente vacilou aquela hora. Agora já temos o nosso. Um Onix Shine. Daorinha a cor até do Onix Shine, né? Um Slowpoke. Slowpoke eu acho que é exclusivo também. Se eu não estou enganado, ele também é um exclusivinho aí do do Leaf Green. E um Nidorafé. Nidorafé mas nós já temos então pode deixar passar. Aqui Geodude já temos. Já temos. Se tiver um Graveller eu aceito, hein? É, mas não tem. Tem só uma Chop. Uma Chop a gente acabou de pegar, né? Ou não? Puts, tomara que a gente tenha pego uma Chop, né? Ele fica mais no início da Pokédex então dá pra conferir. A gente já pegou sim. Não pegamos o Paras, né? Não teve como pegar o Paras apenas isso. Mas o Paras vai aparecer em outras oportunidades. Aqui a arvorezinha do Cut virou poeira, mano. Alguém já fez o serviço pra nós, não é? Vamos lá. Ekans e Centurua Alios Belezinha. Aqui um um Odd 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 nós já temos então pode deixar passar um PJ beleza aí já vai faltar só Pidiote e completa essa linha evolutiva, né galera? Isso é muito mano, o CTN vai estar lotado a gente tem que ficar muito esperto. Aqui tem o Billzão só ajudar o Brother aí pegar o SS Ticket e vamos que vamos 25 minutos e tá indo bem mano, tá indo bem deu pra sentir alguma dificuldadezinha já, mas tá da hora tá da hora esse Brother aqui vai ter um Machop muito da hora olha só Machop Shine velho muito da horinha né, um Machop fraquinho fraquinho realmente quer dizer eita Pri olha só o celular tá falando aqui agora mano ei celular as ideias do cara mano eu nem acho que é porque eu falei sei lá alguma palavra eu falei ele entendeu que eu tava falando com ele mas enfim Drauz beleza pegamos o Drauz show de bola só vamos agora falta o Hypno qualquer coisa já tá garantida é só evoluir mas eu tô de boaça de evoluir Pokémon eu não quero mesmo evoluir Pokémon eu quero tentar pegar todo mundo já no esquema mas vocês estão ligados né pegar todo mundo no esquema e já Elvis aí vamos ver aqui aqui tem um Widow outro Widow e um Caterpie beleza aqui nós temos Ratatá mano imagina quando chegar Elite Four opa Pikachu velho aí sim mano aí sim o Pikachu é bom que uma Thunderstone já resolve tudo né e aqui tem um Squirtle eu vou pegar esse Squirtle porque ele já tá nível 20 cara e aí pra conseguir o War Turtle fica fácil e aqui tem uma Butterfree meu irmão caramba galera agora o negócio tá prosperando muito aqui tá top mesmo nossa olha esse PJzinho nervoso mano rebentando nós cê é louco cara é o bichão mesmo hein mas não preciso também né então tá suave e aqui é um Spearow caramba o que eu tô fazendo com essa Jigglypuff aqui ainda que eu não entendo mas tudo bem mas é um Spearow nossa Hatgate Shine velho ah maluco agora nós tem então nós temos meu Deus mano ah esse item aqui ó o Versus Seeker muito 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 importante vai por mim vamos lá vamos repaginar essa equipe aqui que tá precisando galera vou colocar o Squirtle da massa na equipe certo e até Butterfree eu vou colocar também que Butterfree é maneiríssima que mais que mais que mais tem um Hatgate nervoso também mas é mais o que eu tiro o Onix pô não tirar o Onix o que tá maluco vou enfrentar uma ginásia elétrica dentro de pouco tempo sabe o que eu vou fazer mano eu já vou catar uma Hurricane aqui na loucura eu já vou evoluir o nosso Squirtle pra War Turtle tem necessidade tecnicamente não mas como na próxima batalha além do War Turtle o nosso rival já vai ter um Cadabra eu vou focar no Cadabra entendeu eu pego o Cadabra e e aí eu não preciso pegar o War Turtle eu precisaria de um Abra espero que alguém tenha Abra no jogo porque se não tiver vai dar merda ah alguém deve ter um Abra não é possível mano não é possível né quer dizer é possível que alguém não tenha Abra mas é a vida cara como erra esse Onix aqui né eu fico louco com ele mano pra que que eu tô usando esse cara na verdade tudo bem que é legal o Onix é um Pokémon maneiro eu acho pelo menos mas pô tá de sacanagem eu precisava é treinar o meu Charmeleon pra ele virar Charizard de uma vez por todas ó aqui tem um Poliwag eu já vou pegar ei caramba não tá com a Harry Candy não pegar um Poliwagzinho beleza aqui o cara dos elétricos vai ter Magnemite eu já vou pegar não ele vai ter um outro Pokémon ele não vai ter um Magneton esse cara deixa eu ver ele vai ter um Magneton mano eu já vou pegar o Magneton direto direto e reto e aqui aqui é Bellsprout já temos e Odd também então adiós prefiro a XP digamos assim né aqui o Nidor é macho também tá tá suave já tá garantido pra nós nossa Nidorino mano feio pra burro mas ele é mó da hora cara eu gosto dele também Sanchuru tá em todas e Zubat também agora a gente tá em busca do Golbat nossa Zubat nervosinho hein esse Zubat foi cretinaço com a gente mano o que mais que tem aqui opa Magnemite pronto já fechamos a linha evolutiva do Magnemite e do Magneton cara isso é ótimo pra gente não ter que colocar os pés naquela usina lá entendeu ainda bem cara mano e esse Growlithe aqui galera qual é olha só que bonita a Butterfree né velho Pokémonzinho muito bonita a Butterfree quem que ele tem ah ele tem a Vulpix né eu vou pegar a Vulpix então a Vulpix também é exclusivinha do Leaf Green aí é bom já garantir né galera nossa o Voltorb Shine é uma Great Ball cara que maneiro velho é que eu já tenho o Voltorb putz mas eu podia ter pego né só de zoeira pois é esse só de zoeira aí eu tô deixando passar uma galera mas beleza não importa muito caramba eu desaprendi um golpe que eu nem vi qual que era mano pra ver o meu interesse no move dos caras vai ver um wing ataque da vida ia me facilitar a vida e eu fiz maior merda né mas é isso ó outro Ratcate Shine muito lindão esse ratão nervoso nossa eu coloquei o cara pra dormir pra que mano é Ritterd não precisava disso não tô sendo estuporizado quase mano quase quase não totalmente bom acho que aqui já deu né praticamente pegamos o que tinha pra pegar aí de interessante bom vamos pro Set Anne então né vamos vamos para o Set Anne bro aqui também vai ter gente pra arrebentar e consequentemente muitos pokémons né então vamos lá velho aqui é assim galera tem que sair enfrentando a galera toda saca ó tipo aqui mano esse cara eu vou derrubar ele porque eu tô achando que ele tem um estário mas pode ser loucura da minha mente vamos ver ah ele tem tá vendo uma estário shine então eu já prefiro pegar estário pra já concluir mais uma linha evolutiva entendeu eu já concluo a linha evolutiva da Starm e estário isso é ótimo também aí tentacou a gente pode pegar com esse maluco que eu acho que o outro pokémon dele é um shelter se eu não tô enganado pode ser engano total ó um horsey também eu já vou pegar sem pensar duas vezes eu acho que esse maluco não tinha um cloister né cloister a lorelei ela tem então tá suave aí aqui tem outro horsey um shelter como eu falei mas cloister ninguém vai ter até porque senão ia ser complicado pro jogador derrubar um cloister nessa altura do campeonato né mano cloisterzão é parrudérrimo também hum shelter shine eu vou pegar só pra evitar batalha porque eu já tô meio quebradão aqui né se eu pudesse enfrentar esse maluco eu já capturava uma choke também agora a gente quer enfrentar todo mundo quer que os maluco tenham os monstros né galera isso que é da hora aí aqui vai ter o growlithe eu acho que esse velhinho tem dois growlithe né então já tá garantido também uma firestone resolve essa linha evolutiva duas né a gente vai precisar uma pra vulpex uma pro growlithe mas a gente vai encontrar lá na frente arcanines e nine tales também não há dúvidas disso tá aqui vamos ver um nidorazinho então tranquilaço aqui um pj shine douradinho e uma nidor e uma nidor e uma nidor fêmea que nós já temos certo pelo amor de deus diz que você já tem mesmo já tem olha lá tá certinho mano tá faltando a nidorina nidoqueen e o nidoking só isso é só isso é uma galera né mas tudo bem aqui eu vou pegar uma great ball porque great ball é muito bom não é agora a gente sabe que great ball é o voltorb shine cara só que a cor dele é mais azulada né aí aqui pra fora vai ter mais outras batalhas eu acho que é tudo pokémon repetido mas pode ser que não seja então na dúvida eu não vou deixar passar não cara é realmente machope e tentacol e aqui é um outro machope shine também acho que eu não encontrei um machope da coloração normal até agora pra você ter ideia é só shine aqui na parada aí aqui vai ter a batalha contra o rival já vou fazer ela mano aí dessa vez eu vou pra vencer eu pedir outro eu também pretendo vencer esse wartortle aí porque não tem mais sentido pra mim ter ele na equipe tentar mandar um supersônico aí deu pra mandar maravilha deixar ele se acabar sozinho ali só que não o cara sobreviveu porque ele é o bichão mesmo e raticate e por fim o cadabra que eu tava desejando tanto e que agora me causou a preocupação do abra né meu deus do céu será que ninguém vai ter abra no jogo se não tiver a gente pega na natureza tá fácil também mas puxa sacanagem né talvez deveria ter pego um abra enquanto o cara ainda tinha um mano mas vamos com fé que a gente vai encontrar um pelo caminho ainda o Pikachu a gente já tem então tá suave esse carinha vai ter a pônita eu acho que esse carinha vai ter a pônita esse veinho aqui esse senhor então vamos pegá-lo nossa mano pônita shine velho pior que o pônita shine é lindíssimo né mano esse fogaréu azul fica muito lindo mano fica muito da hora mesmo e aqui acho que vai ter as últimas batalhas então muita atenção porque o CTN tá partindo e não tem mais retorno agora né galera então pegue o que puder pegar porque daqui em diante adios Goldin já temos Tentacle também já temos então tá suave Goldin e shine não temos então pra evitar a pancadaria eu vou pegar e um Pikachu shine também vou pegar pra evitar pancadaria porque não né afinal é legal podia fazer um além de fazer o challenge de capturar todos os pokémons podia tentar fazer uma coleção de shines né só que eu já deixei tanto shine passar que deixa quieto isso aí né mas vamos tentar pegar os que aparecer pelo menos beleza já era o CTN não precisamos mais dele temos 35 minutos e agora nós temos que usar o cut certo e eu não tô muito me importando com quem que vai aprender o cut a não ser que seja o nosso inicial aí eu não vou curtir muito não mas deixa eu já então fazer uma movimentação aqui na nossa equipe eu vou trazer o cadabra pra ela certo esse Pikachu aqui pode trazer também por que não e algum pokémonzinho pra usar o cut pode ser o Nidorino né o Nidorino ele vai aprender o cut se eu não me engano se eu não estou enganado ele aprende o cut então tá na mão cara vamos ver é isso mesmo ele aprende tá calma não é no Charmeleon já pensou no Charizard de cut que coisa linda é aqui no Nidorino moleque é isso aí agora é só só ir pra cima galera vamos pra cima terceiro ginásio já maravilha fazendo questão de batalhar com essa galera derrubando os Pikachu aqui dos caras e em busca de algum outro pokémon importante Voltorb nós já temos e Magnemite nós já temos também então tá sossegado e aqui é outro Pikachu ou seja nada de muito interessante pra nós com esses capangas agora é aquela partezinha amada pela galera né que o pessoal simplesmente fica louco da vida aqui tem o primeiro botão o segundo botão tá opa já tava aqui em cima tá vendo o negócio é meio trollzinho cara é bem troll deixa eu ver você só eu não tenho um pokémon ground aqui né é uma pena mas vamos lá vamos com a cara e coragem Voltorbizeira já tomou confusion maravilha Pikachu confusion também e Raichu é o nosso prêmio cara não vamos nem precisar de thunderstorm pra Pikachu nenhum não já estamos com Raichu na mão aqui isso é ótimo já completamos mais uma linha evolutiva é claro né falta o Pichu mas considerando que a gente tá falando só de 151 então podemos considerar sim que a linha evolutiva do Pikachu tá resolvida também quantas linhas evolutivas a gente já conseguiu resolver nessa brincadeira né mano mas vamos cair fora vamos voltar rapidamente rápido pra Cerulha sem esquecer de pegar bicicleta eu sempre acabo esquecendo mas dessa vez não dessa vez nós vamos pegar essa bikezinha aí maravilha e vamos pra segunda rota de treinadores cara uau segunda rota de treinadores aqui vamos lá muita atenção hein Odd tá de boa Bellsprout tá de boa Odd tá de boa Bellsprout tá de boa será que vai ter um um outro aí monstrão no final não não tem é só os mesmos né aqui é o tiozinho do Machop e do Onix também sem grandes interesses da nossa parte esse malucão aqui é Growlithe e olha só Charmander tá vendo aqui já dava pra pegar o primeiro Charmander cara então o primeiro inicial que vai aparecer na mão de algum treinador é o Squirdle o segundo é o Charmander e o terceiro vai ser o Bubassar na caverna que a gente vai adentrar muito em breve cara nossa uma Bedril velho boa garoto já fecha a linha evolutiva ah eu esqueci de pegar putz grila é ruim que eu vou passar no vocês me desculpa galera vão ter que ter um pouquinho de paciência mas eu não vou passar o coisa de jeito nenhum mano não irei passar a caverna lá sem como é que fala vocês entendem né sem flash pois é eu preciso do flash cara passar aquele negócio sem flash é muito ruim mas é lá no Rock Tunnel né que a gente vai encontrar o nosso querido Bubassar é mano Bubassaurinho é top é claro desconsiderando a escolha do seu rival né consequentemente ela vai ser o primeiro inicial a aparecer na mão de alguém mas desconsiderando né considerando apenas outros treinadores vocês entendem o que eu digo ah putz a chance de aparecer alguém aqui é muito grande né porque aqui tem os pokémon level alto e tal mas ok eu acho que vai ter Jiglitz e Dugitrill na mão dos outros principalmente no Giovanni mas vamos lá vamos pegar esse esse flash olé que olé hein beleza tá na mão flash já podemos tê-lo afinal temos muitos pokémons aí né e eu vou ensinar esse flash cara vai ser pro cadabra mesmo tá ligado vou tirar o disable dele e é isso mano estamos aptos aí pra adentrar o rock tunnel vamos adentrar o rock tunnel e continuar a nossa jornada ai 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 pior que eu acho que vai ter que fazer até pós game não vai não tô achando que vai viu porque lá no pós game tem as ilhas dos dos cabuto suns lá mano então já viu mas até até aqui mano tá suave fala a verdade até aqui tá sem segredo mano sem segredo mesmo lá na caverna quem que a gente vai ter ah lá a gente já vai ter é graveler tenho certeza que vai ter treinador lá com graveler isso é muito bom e além do buboçar e vai ter outras coisas também ó aqui já tem um venonate tá vendo em breve venonate aí pra nós putz eu fiquei feliz com o cara da bidril mano agora a gente completou a linha evolutiva dos insetos né tanto o bidril quanto o butterfree temos todos eles já garantidos isso é ótimo isso é very great mano e aqui aqui tem geodude será que esse cara já vai ter um graveler pra nós vai na olha machope da cor padrãozeira dele aí sim aí sim velho eu acho né olha miau 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 tapego miau tapego miau ali diggly puff só diggly puff será vamos ver pikachu na verdade ah é uma club fairy é shine eu vou pegar só porque a galera gosta que pegue shine agora que eu não tenho uma coisa eu tô com pouquíssimas pokebolas hein cara não ainda tenho o suficiente tem bastante great né então tá tá suave pra nós aqui por exemplo tem um killbone é eu não sei imitar foi isso o tempo das imitations mas vamos pegar usar esse repel pegar um outro repel muito pouco pra essa parte do jogo mas é o que tem pra hoje um slow ah eu não vou pegar sabe por que por causa que tá acabando só por causa disso tá acabando as pokebolas aqui eu preciso focar nos pokémons que eu não tenho né se não eu pegava esse slow poke shine aí com toda certeza revive deixa eu utilizar o outro repel aqui e é aqui que vai ter o bubassaurinho tá derruba o watch e pega o bubassar queria que fosse um bubassar shine porque o bubassar shine tem uma coloração muito linda mas fazer o que aqui tem outro charmander olha só que interessante e outro killbone mano os carinhas só com os charmandinho aqui né aqui tem um geodude e aqui tem um graveler será não tem uma chop shine e um onyx e a gente só ganhando level com o cadabra né como se o cadabra pudesse evoluir por level isso que é triste não pode né ó geodude o último vai ser graveler hein confia não vai nada mano mas tem alguém com graveler aqui isso é certeza velho ó tem monkey selvagem também tipo assim um malucão do onyx dois onyx e um geodude beleza future sight caramba tá querendo aprender ah cheguei aqui ó esse cara é o próximo que vai ter graveler quer ver só quer apostar com nós veja veja bem é o geodude e o graveler tá lá porque que não é graveler shine hein graveler shine é bonito também aí aqui mano aqui tá na reta final já essa treinadorinha com a digly puff que nós já temos um miauzinho shine bem bonitão e um pj putz nada muito proveitoso e aqui aqui um geodude outro geodude tava difícil de acertar esse geodude aí mano agora aqui ficou esse graveler nervoso e aqui vai tá o carinha dos slowpokes bro slowpoke bro que fogo ai ai a gente já tem né então tá safe mano tá safe e wing attack que a gente não rejeitou eu acho que era wing attack nem tenho certeza pode ser que não fosse wing attack nada mas pode ser que fosse também aí a gente se lascou né mano vamos lá raichu faz a boa pra nós oh slowpoke shine de novo você rejeitou slowpoke shine hein olha onix shine caramba mano whipping bell quem tem whipping bell quero saber de whipping bell mano bell sprout não mais whipping bell ah club fairy não cadê as club fables pô é só usar uma moon stone e você vai ter club fables já já vai tá fechadaço né ô caramba deixa eu acertar esse ember aí tá tirando sacanagem né ó o pj shine hein mano pj shine é outro nível putz a starman é muito bom cara pokémonzinho forte do caramba hein ratatá ratatá e já era a última batalha agora hein é um meow putz mano esse cara aí tá de sacanagem esse cadabra viu é sacanagem só o treinador que não tira ele de first nem a pau né mano mas aqui ó tá derrotado também beleza era isso claro que vai ter mais batalhas as batalhas não param isso de certa forma é muito bom mas aqui é o momento da gente já entrar e comprar muitas putz aqui só tem great ball cara pior que eu não precisava comprar great ball podia comprar pokebola mesmo porque pokebola tem o mesmo efeito vai pegar tudo entendeu só que eu não vou voltar não vou atravessar todo o paranauê pra pegar pokebola né cara eu vou pegar essas greats mesmo aqui ele já vai ter gaira do será vamos ver quem que ele vai ter aqui de bom vai ter o pedioto nossa que pedioto imundo cara putz grilo velho que pedioto que nível de pedioto growlith estou dispensando exeguilt mano é que eu acho que ele já vai ter gaira dos aqui por isso que eu não estou querendo pegar esse exeguilt aí e outro exeguilt a gente deve pegar nas mãos de outra pessoa né não nas mãos do nosso rival ah tem o vagabundo do war turtle o chatovski caramba o cara é chato mesmo mano na moral mas já toma esse shockwave e o nossa não tem gaira dos cara será que eu salvei vamos ver onde eu salvei ah eu salvei exeguilt beleza putz é um moscano aqui achando que o maluco ia ter gaira dos é claro que ele não vai ter gaira dos o pokémon dele é um é um squirtle né putz que vacilão que eu sou mano achando que o cara vai ter gaira dos velho as ideias é releva disfarça né como o pessoal fala disfarça galera disfarça estou acostumado com outras escolhas é por isso é exatamente tá vamos esperar boa vontade aqui até a gente acertar nossa tem outra ainda por cima né esse negócio de de minimais aí eu vou contar uma história pra vocês o negócio é imundíssimo velho é imundíssimo mesmo você tá ficando louco é chato demais da conta ó esse tiozão aqui growlif e poliwag não growlif e vulpix nossa olha o back sprite dele é muito legal o o sprite de frente eu acho feio pra caramba mas o back sprite é lindo mano eu nem lembrava que era desse jeito tá aqui grimmer grimmer nós não temos tá então já deixa eu garantir o meu grimmer aqui vai faltar só o monkeyzão aqui é uma batalha em dupla desnecessária também se eu soubesse que era só esses pokémonzinhos aí eu nem precisava ter entrado nessa batalha aqui né vamos ver se a gente fecha mais uma linha evolutiva quem sabe uma nidorina por aqui é falei eu falei já chamando né eu sabia que ia ter aqui um coffin já temos é só o nosso ei cadabra você tem que colaborar com nós cadabra ajuda aí mano você é o bichão mesmo você é forte pra caramba aqui tem o o miauzeira será que aqui é três miau se eu não tô enganado se eu não me engano são três gatos que ela tem pois é e a última tem o que tem pij tem ratatá tem nidorino quer dizer nidoramacho e pikachu pikachu versus raichu essa é clássica demais aqui tem grimmer também e vai ter um coffin não outro grimmer tá safe tá safe não precisamos não e esse brother vai ter alguma coisa diferente vamos ver vai ter um coffin outro coffin é pelo visto vai ser só só coffin mesmo é coffin e grimmer esse brother voltorb voltorb shiny que é great ball magnemite e coffin meu irmão relaxa esse cara vai ter ele vai ter um polo real mano acreditem se quiser ele vai nos presentear com o polo real dele mano isso é insano acorda charme de bosta pelo amor mano dá uma desce comigo não ih caramba recuperei o hp do cara ali aí ó polo real mano vai faltar só o polo wrath ou como diriam os clássicos polivrete vai faltar só o polivrete e tá feito mano tá resolvido tudo pra nós ah olha só é verdade não posso me esquecer disso cara vamos pegar aquele ivizão maroto nem lembro dos treinadores que tem ivi nesse jogo ou melhor que tem vaporium jouten putz coloquei o nome do ivi de ya mano sem querer querendo ele vai se chamar ah meu deus que nome lindo que nome beautiful 49 minutos galera o que vocês acham tamo com um progressinho bom ou tá meio lixoso vou tentar apertar o passo aqui hein mano vocês vocês ajudam a nós aí velho holy play tô de boa zubatão cara afinal o que que eles vão me proporcionar nesse esconderijo o que que eles vão ter além de ratatás ratiquetes nossa por que que se se miserável fica só errando o golpe cara parece que ele nem quer me obedecer essa praga esse treinador aqui também não me acrescentou em nada velho ó tem tem drause se algum deles tivesse hipno tava valendo muito cara mas eu acho que não vai ter não mano só acho só o ginásio eu tô ligado vai ter tangila mas a gente vai tá focado mais no victribel né cara victribelzão que é o bicho nossa aqui vai tá um pouquinho ridículo de tenso aqui mano só porque não tem pokémon diferentão é tudo pokémon repetidaço mas o líder deles né o giovane vai ter um uns monstrinho bom pra nós isso aí já me consola já me conforta bem saber disso ó o maluco é o maluco dos machop aqui velho belezinha TM21 aqui tem outro item escondido vários itens escondidos que a galera às vezes nem sabe né mano mas tem velho esse jogo aqui é cheio dessas cheio dessas né galera meu deus só vamos só vamos só vamos e aqui mesma história galera mesma história ratatá nossa olha esse drause que louco mano vou pegar porque eu nunca tinha visto um drause shine nesse nível muito cabuloso né eu lembro de um bonequinho que eu tinha mano ele era um hipno rosa eu nem sei se o shine do hipno é rosa mesmo mas eu tinha eu não sei se era porque eles erraram na coloração ou se porque representava ele shine né isso é muito tempo atrás infelizmente eu acho que esse boneco já não está mais entre nós mas era insano eu lembro era bem insano que da hora velho bons tempos já dá aquela nostalgia né tá ok fazer o seguinte mano nós não estamos com pressa de terminar esse negócio não é estamos com pressa de capturar novos pokémons eu sei que aqui vai ter rapi dash e vai ter nine tails não é nossa rapi dash shine meu deus do céu e eu vou pegar ela mesmo mano porque não tem sentido eu querer pegar nine tails eu já tenho uma vulpex é questão de usar um item e tá resolvida a questão da nine tails já rapi dash eu acho que é por nível né então vamos facilitar as coisas pra nós aí e vamos capturar e caramba será que deu certo deu certo sim quando é batalha em dupla é um pouquinho mais complicadinho mas é só você derrubar o primeiro e aí vai ficar só o segundo pra você e aí tá suave mano tá easy easy bro vamos lá flyzão mano é speedrun hein galera speedrun isso aqui 52 minutos dá pra tá mais longe não dava não eu acho que dava mas tudo bem vamos seguindo nessa medidinha que a gente vai chegar lá agora caramba o ginásio vai ser importantíssimo mas importantíssimo mesmo cara porque além de bellsprout nós vamos ter os primeiros weeping bells do jogo aqui já vai dar pra fechar uma linha evolutiva do weeping bell cara bellsprout weeping bell e victory bell top vai ter evisar aqui também que eu tô ligado ó tá vendo a gente não consegue acertar os golpes é que eu fico louco com isso mano por que que não acerta os golpes os miseráveis nossa dá uma raiva mano você não tá ligado ou tá né ó bubasar mas não é ele que a gente quer a gente quer o evisar ou ivisar eu acho que é ivy né a gente fala poison ivy por exemplo que é a inimiga vilã do batman então consequentemente é ivisar e aqui bellsprouts tô de boa viu todo de buenas desses bellsprouts quantos pokémons já caraca mano a gente já viu 65 pokémons meu deus é muita coisa tudo bem né vimos 65 pegamos 62 tá faltando tá faltando abra por exemplo eu não esqueço desse abra aí tô preocupado tô achando que não vai mais ter abra não ah vai ter sim não é possível algum treinador vai ter abra mano it's not possible mas vamos seguindo aqui vamos na moral já era o i olha um gloom cara beleza já tá na mão já vou pegar sem pensar sem calcular odd she shine pensa num cara que erra psai bin que eu vou te contar uma história da vontade de esmagar esse maluco velho caraca como pode errar tanto psai bin assim velho não não compreendo a causa a razão a circunstância disso mas tudo bem a última aqui ah easy guilt que a gente já pegou mas essa aqui é shine eu vou pegar também e a erica mano a erica galera victory bell já foi o primeiro ah ela vai ter vai o plume também ah meu deus e agora a gente vai pegar vai o plume ah se bem que a gente já tem gloom gloom evolui por é eu acho que é isso mesmo cara eu acho que o gloom vai evoluir por leaf stone sabe se eu não tô enganado é isso ou seja já é até bom a gente dar uma passadinha aqui na lojinha cara e vir por exemplo acho que é no quarto andar é eu acho que é no quarto andar deixa eu ver se é isso mesmo é isso mesmo já comprei umas quatro nossa quatro firestone o cara é maluco velho o cara é doido mesmo mano pra que tudo isso nem tem acho que pokémon de fogo que evolui tanto assim mas de qualquer modo já tá comprado não adianta chorar pelo dinheiro gastado não é é só vender uns itens aqui pode não vem hurricane não vende não porque isso tá eu comprei duas leaf stone pode comprar duas water stone duas thunder stone tá tá bom por enquanto cara tá very good indeed vocês não acham e pokebola vocês vendem mano eu preciso de comprar pokebolas quem vende só great caramba vocês tem que ser mais humilde velho tem que pensar em nós que somos pobres não temos condição de comprar tais itens mas já podemos evoluir uma galera aqui meu irmão tipo quem tipo quem mano vou mostrar quem polo real por exemplo polo real não evolui por eu acho que o polo real vai evoluir agora cara na moral vamos ver vamos ver isso aí aí ó polo real já vai evoluir agora prontinho mais uma linha evolutiva concluída com sucesso mano é o polo wrath uau também a vulpex já vai evoluir em this moment e o arcanine também porque eu estou loco amigo pretty e o você duvido que evolua por coisa duvido mesmo mano deixa eu ver se é real evolui também galera cloyster shine meu deus do céu this is unbelievable pô comprei quatro firestone que retardado cara na moral pra que quem que são os outros pokémons de fogo que evolui é um é pro pro yvie né é verdade acho que eu comprei uma só a mais então mas que nem o gloom um gloomzão que eu falei pra vocês que evolui por por leafstone eu acho que inclusive o exeguilt também não é vamos ver é isso mesmo já vai ter mais duas evolução meu deus do céu logo logo vamos chegar no centésimo pokémon meu deus top demais não calma é level 18 nossa usa level 29 aqui que tá chique demais level 29 level 29 aqui também a nossa rap dash rap dash insanity e eu acho que tá tá é tá de bom tamanho nada né continua com a starman aqui porque ela tá ajudando muito melhor que esse cloister aí mas vocês viram né já deu um adianto top das galáxias pra nós agora sim é só prosseguir mano prossiga e prossiga agora o caminho é pra cá eu nem vou me atentar muito aos pokémons desses vagabundões porque eu sei que a maioria deles é tudo pokémonzinho repetido não vai nem ter muita graça pra nós ah e aqui né já seleciono o quarto andar ah aqui vai ter pokémon que nos interessa salvo engano sand slash e arbok ó aqui que nível hein sand slash e arbok não é pouca coisa não mano centurushine pra quem não conhecia como é é desse jeitinho que vocês estão vendo ó que praguinha mano nos derrotou hein ekans e e e e sand slash boa uau mais uma linha evolutiva concluída com sucesso e vai ter mais uma hein confia hein confia hein ah lá tá lá arbok mano arbok prontinho mais uma linha evolutiva vocês cansa de ficar ouvindo eu falar isso mais uma linha evolutiva é que dá tanta emoção cara ó esse cara aqui onyx dispensa né por favor nossa kengaskan já vou pegar já vou garantir já vou garantir quem que era o próximo o próximo se eu não me engano era um highhorn cara highhorn a gente pega em outro lugar kengaskan é mais chato de aparecer então é bom garantir logo de cara né eu penso assim pelo menos né ahn beleza coffin e grimmer tá tranquilo tá bom resolvida essa parte podemos avançar não podemos avançar nada né podemos voltar ah calma aí tô esquecendo de uma coisa importante importante mesmo tem que pegar o chazinho né tem que pegar o famoso ti é não é tia não antigamente eu falava tia né não é tia não é ti eu acho que essa é a pronúncia correta ti passa pra cá maravilha já dá aquele checkpoint no centro do pokémon já passa aqui pra pegar aquele psíquico de grátis de grátis é muito bom né e aqui já tem o ginásio nos aguardando meu amigo cadê o nosso querido raichu na hora que a gente precisa raichu não o nosso raichu achei que era pokémon voador aqui pokémon voador que a gente precisa né ou psíquico opa machoque boa garoto vai faltar só uma champ agora que maravilha galera é isso aí vai ser rápido cara vai ser rápido alguém pode pintar stack se você completar pokédex antes de zerar o que não é possível você iria parar sim eu iria parar porque o objetivo maior é esse tá mas não vai ser possível não vou ter que enfrentar elite vou ter que ir pra pra parte do pós game se quiser completar realmente precisa de tudo isso daí o negócio é maravilhoso cara vocês não tem ideia por isso que a gente tá com uma hora de vídeo exatamente agora rapaz vai ser tenso mas e aí hitmonlee hitmonchan eu sei que um hitmonlee eu tenho certeza que eu vou encontrar hitmonchan eu também vou mas como eu tenho certeza de um hitmonlee ah tá aqui tá feito pega o hitmonchan do cara e pega o hitmonlee aqui pronto ei animal 79 mano como me incomoda esses que a gente não pegou quem são os miseráveis galera quem são os miseráveis que ficaram encapturados paras véi diglet véi meu deus do céu paras diglet abra nem ficou registrado meu irmão nem ficou registrado quem que é o doido então que tá faltando mano nem eu sei nem eu sei sabe o que eu vou fazer mano eu não tô com muita paciência eu vou 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 voar eu vou voar vou vir aqui por mtmon vocês desculpa aí tá galera eu sei que vocês querem ver eu pegar pokémon do pessoal mas eu eu preciso igualar esse número aí de vistos e capturados cara preciso mano senão vai ficar feio o negócio então tá na mão paras como eu falei se fosse possível completar a deck sem precisar capturar pokémon de ninguém eu faria dessa forma mas como eu sei que não não dá então deixa quieto né paras e diglet né pois é ficou faltando o diglet porque a gente entrou na caverninha e lá estavam eles lá estavam eles então só vem a diglet aí o dugthew a gente pega de alguém não tem problema já melhorou essa pontuação aí né aí já ficou 79 barra 79 cara o que é perfeito mano mas pra eu ficar em paz de uma vez por todas eu vou ter que pegar o abra também mano não vou aguentar porque é estranho era pra gente ter visto o abra a gente a gente nem chegou a ver ele não na batalha contra o gary a gente pegou um pokémon antes né faz sentido faz sentido mas relaxa o abra vai aparecer já já eu espero que ele não atrase a gente né mano alguém avisa esse abra pra dar as caras dele porque senão vai ser tenso se liga olha isso mano aê caramba prontinho tá resolvido 80 de 80 80 80 80 80 80 barra 80 galera meu deus top vamos voltar pra lavender agora lavender vamos ter muito ghost pra pegar só vai ficar faltando pra nós o gengar mas o gengar a gente consegue com a senhora agatha aqui o importante vai ser pegar um ghastly e um router e só basicamente isso pegou o ghastly pegou o router tá feito meu irmão vou até pegar shine ainda por cima e vou tentar desviar do máximo de batalhas aqui porque ninguém vai ter maromak né se tivesse eu fazia questão de enfrentar então maromak aqui não vai ser possível vai ser mais os ghastly os routers talvez alguma delas vai ter que o boni não me lembro bem ou talvez não mas o que nos interessa tá logo ali na frente essa daqui mesmo que é um router zera mano prontinho aí já tá igual o machope machope machoque router ghastly golem não golem não geodude e graveler quem mais que tá faltando ah é cadabra e abra olha só tá faltando só os titãs agora mano só os titãs da massa o alakazã tá garantido no rival né quero saber dos outros quero saber do golem o golem quem que tem golem no jogo alguém tem isso eu tenho certeza quem que tem machamp o bruno o bruno tem machamp então tá suave também aqui vai ter o que ah aqui acho que vai ter gol batman será vai matei o filha da mãe velho o pragão do caramba hein tudo bem eu pego mais pra frente mas foi sacanagem era pra ter garantido já o gol bat esse brother vai ter não vai não eu acho que esse aqui vai ter galera tomara viu tomara que ele tenha mano ô caramba acerta a praga parece que o bicho não te obedece mano é ridículo isso mas deu certo né é deu certo por enquanto por que você não usa um stomp ou inteligência não sei também eu só sei que eu perdi o gobat perdi o gobat mano vai ter muitos outros gobats confia velho mister fuji pokeflauta vai aparecer já o snorlax eu acho que vai ter treinadores com snorlax lá na frente mas eu que não sou bobo nem nada é óbvio que já vou garantir o nosso snorlax ou pelo menos tentar porque esses snorlax costumam ser chatoviski demais né eu vou inclusive trazer de volta o o nosso ready cage pra equipe porque o hat cage é ele consegue paralisar o snorlax né mano e tudo que a gente puder fazer pra paralisar esse snorlax vai ser top demais não esqueço da nossa série de firehead aqui nesse canal mesmo onde a gente pegou um snorlax shine né que sorte grotesca foi aquela lá mano caramba ó já dormiu essa fraga imunda mano que filha da mãe será que você vai ser tão chato assim de ser pego a ponto de eu taquei great boy ele ficou de primeiríssimo então foi bom demais isso tá aqui aqui também vai dar pra completar linhas evolutivas eu tinha falado do machamp no bruno né pois é eu tinha esquecido que nessa rota aqui mesmo a gente já tem acesso a machamps cara acreditem se quiser é só que vai ter uns grimmers chatos antes bem chatos né meu deus do céu aqui eu preciso dos psíquicos velho aqui eu preciso com urgência dos tipo psíquico pra me ajudar star me pô mano eu to precisando de pokémon de level mais alto viu eu to sentindo essa necessidade aí cara o monkey e o prime ape já estão resolvidaço então ta tranquilo nosso foco aqui vai ser mais o muck não o monkey né o muck e o machamp cara que são dois monstros que vão ah e o izen pra já fechar a linha evolutiva do izen também o izen coffin tudo certinho tudo no esquema menos de duas horas a gente vai ter que ter uns 120 pokémons hein menos de é menos de duas horas 120 é pouco ainda acho que dá pra chegar na casa dos 130 é uma hora e seis agora é só a gente não enrolar entendeu não vai ter nada que nos que nos prenda aqui não só no bajem do jogador mesmo é o máximo que vai acontecer do contrário tá tudo propício pra gente sair rasante aqui galera vamos lá ó sempre vai ter umas batalhas aqui ó é o cara do machamp mano tá vendo já fechamos a primeira linha evolutiva dos que são por troca isso é perfeito é reconfortante né seria a palavra e aqui outro izen beleza eu estou ligado que vai ter um carinha com um muck aqui e eu acho que dodril mano não sei se vai ter tem doduo né só que doduo vai ter outros caras ali embaixo acho que vai ter dodril é quem mais que esses malucos podem oferecer pra nós se for parar pra pensar bem mesmo acho que ninguém né até posso querer enfrentar todo mundo aqui mas sinceramente se eu vejo necessidade eu não vejo não mano porque tá electrode ninguém vai ter né pois é ninguém vai ter electrode então tá meio que resolvidaço eu vou colocar o charmeleon em first que ele precisa virar charizard logo só isso é ele tá sendo smuquetado olha só tem uma palavra smuquetado mano pelos brother aqui os cara é muito parrudão tá vou enfrentar esse último aqui só de zoeira então é realmente não tem muito que inventar não o lance vai ser os poképássaros ali embaixo o resto aqui tá tudo pego as linhas evolutivas tá tudo garantido entre aspas né nossa aqui tem um safari também meu deus do céu gobat o koga vai ter gobat será se tiver eu pego hein mano tá vamos lá spearl tô de boa né fero eu quero beleza já fecha spearl e fero aqui mais spearl e mais fero que merda hein podia ser uma coisa mais legal e o cara do dodril é você ou você é do dodu você é do dodril mano meu deus top top demais só o dodril que eu não faço ideia agora onde é que eu vou pegar o vagabundo falando assim das mãos de algum treinador né tá aqui vai ter hipno será que vai ter hipno pra cá mano ou eu tô ficando louco existe grande chance de eu tá ficando louco tá então não confia muito não mano ó cadabra mas cadabra a gente não tá nem interessado né é um ginásio mais bizarro de todos porque aí vai ter hipno sim já fecha mais uma o ginásio é poison e você enfrenta um monte de capanga cheio dos psíquicos mano tipo assim só pra trollar o jogador mesmo tá ligado de repente sei lá o que os caras tinham na cabeça de fazer isso aqui mas justamente é pra trollar isso eu sei mano quem diria que o cadabra do nosso rival tá tá aqui firme e forte né mano tá arbok a gente já tem então pode dispensar sub slash também já temos eu acho que aqui de bom mesmo no máximo no máximo vai ser um sei lá um gol bate da vida o resto meio que parece que já tá tudo garantido né a gente já conseguiu todos eles então tá safe mas eu vou enfrentar só por desencargo de consciência vai que tem alguma monstruosidade aí que a gente precisa né mas não realmente não tem não tem uma arbok level 34 eu vou pegar mas só pelo level tá eu vou já reformular essa equipe de novo tá precisando a gente colocar na equipe os mais os mais parrudão e tal mano eu tô com dor no ombro vou precisar dar uma uma pausa pra tomar um remedinho na moral pra evitar tá de piorar né vamos colocar uma champion isso aqui na equipe e sei lá o hipno o hipno pois é o hipno é sei lá né não sei dizer 29 olha black belt caracos maluco lotado do black belt aqui velho lotado 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 cê é louco mano black belt é outro nível deixa eu ver se esse cara aqui vulgo koga né esse cara é fogo esse cara sou eu não não começa Stark bora ah ele vai ter venomote galera ele vai ter venomote mano ahn assa man que cê é um nojo cara cê é um nojo demais meu deus do céu tomara que eu te destrua rapidamente e rápido antes que cê atormente my life beleza nossa ele não vai ter venomote bosta nenhuma cara onde eu tô com a cabeça velho nossa que triste ah venomote a sabrina mas ela também vai ter a lakazan mas a lakazan nosso rival vai ter mas nosso rival vai ter blastoise e exegutor pra pegar exegutor eu não preciso mais só blastoise vixi ó ficou confuso hein falou 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 e falou mesmo tá deixa eu concluir essa parte antes de dar uma pausa aqui rapidão rapidão vamos lá se aparecer coisa boa diferente e necessária eu pego tá se for os mesmos de sempre que nós já temos eu tô dispensando porque é highhorn por exemplo peguei tá vendo peguei 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 galera sinto muito peguei não temos né então tem que garantir ó chance peguei também caraca só falta ter vindo com lucky egg aí eu sou um lucky guy mano na moral old thief super necessário e por fim o surfzão também top demais da conta velho top demais da conta foi ótimo ter pegado essa chance foi uma chance sem igual que a gente teve agora se quiser aparecer um taurus eu também fico agradecido mas eu sei que ah apareceu mesmo shine ainda por cima e pegamos também meu deus do céu coisa maravilhosa isso aqui velho o shine o taurus do brasil vocês sabiam disso vocês viram a cor dele né é o taurus do brasil caraca insano meu irmão vamos lá vamos entregar o old thief já pegar mais uma tm não é nem aqui nem lá é aqui ó com esse brother aqui prontinho agora sim você pode reformular a equipe com todos os pokémons com as hms bonitinho e vamos tomar um remedinho pra essa dorzinha de pescoço passar é isso aí galera agora é o seguinte mano tava olhando aqui na pokédex 95 vistos 92 capturados quem são esses três aí um deles é o marowak o outro é o dodril que nós vamos resolver isso agora mesmo nós vamos pegar um dodril ali rapidamente rápido e o outro cara quem que ah é o gobat é isso aí mano o outro é o gobat então agora vai ficar só dois belezinha gobat a gente ainda vai encontrar nas mãos de alguns treinadores marowak eu também acredito que sim ou seja vamos seguindo rumo ao centésimo já pokémon capturado velho a gente precisa do venomote correto opa e do tangela também ainda não tínhamos capturado nenhum tangela aqui o cara tem um pedioto pedioto olha um farfetch também já vou pegar sem pensar duas vezes a gente poderia ter trocado mas não aqui o cara vai ter justamente um dodril que nós já temos e ele vai ter um dodul também olha só nem precisava ter subido lá pra capturar nada mas como não me lembrava muito bem inclusive eu tô com o nosso na equipe aqui e ele aprende fly pois é que loucura tem até um meme que ele começa a girar as cabeças parecendo um helicóptero é muito engraçado e é bizarro como esse pokémon voa eu consigo imaginar ele dando altos saltos mas voando não acho que é isso que o jogo quer dizer ele sai pulando por aí o Wigglytuff boa agora tem Jigglypuff e Wigglytuff concluidaço que maravilha Grimmer também essas linhas estão resolvidas tanto Grimmer tanto Weez esse cara por exemplo não deve ter nada a nos oferecer mas não custa enfrentar um maluco né mano é custa sim custa tempo e o objetivo é terminar rápido isso daqui então fez merda fez merda é que dá maior medo vai que sei lá né mano a gente deixa passar um treinadorzinho e por causa desse um treinadorzinho lá na frente a gente fica lascado por isso que eu acho melhor a gente enfrentar esses caras ó aqui tem Charmander e Squirtle também não tem nenhuma né nenhuma necessidade nossa o Hitmontia é triste nesse jogo porque os golpes esses murros aí murros elementais são são golpes bons pra caramba mas são special nesse jogo ou seja ele é físico né aí já viu que fica uma coisa belíssima só que não nem um pouco bela aqui acho que vai ter algum pokémon que a gente vai precisar e não é o Raichu tá que isso aí nós já temos acho que é aqui ó não pior que não mano caramba é os mesmos miserables os mesmos cara então tchau tchau feliz natal pra vocês opa será que é aqui não aqui é Clefairy também como acaba rápido esse psíquico hein galera meu Deus do céu e ali pra direita lá será que vale a pena subir tudo aquilo eu acho que nem vale mano na moral eu acho que nem vai valer a pena é de repente até vale mas eu não tô afim não mano a gente tem que ganhar tempo nisso daqui ah lá 98 96 pokémon na verdade então vamos fazer o seguinte agora a gente tem que ir pra onde bom safron perfeito cidade de safron é o próximo lugar que nós vamos acessar inclusive vamos ter que acessar direto aqui na eu vou tentar fazer aquele caminho mega rápido que é aqui pelo quinto andar e vamos ver o que a gente encontra nesse meio tempo né Magnetoy Magnemite tá resolvido Koffingzão tá resolvido também e o Izen não preciso nem falar né galera caramba que praga mano sai daqui maluco você é doido velho você é maluco cara aqui é o cara da Arbok né pois é e eu sabendo disso quis ainda enfrentar mano pra que né não cara o que você tá fazendo até parece que eu tô fazendo de propósito querendo enfrentar todo mundo não tô não mano sabe quem que eu gostaria de encontrar por aqui eu ficaria feliz um um Electrode cara se eu encontrasse um Electrode por aqui olha eu ia ficar felizaço mano porque Electrode a gente precisa né mas fora isso fora isso nenhuma necessidade mano de enfrentar praticamente quase ninguém daqui galera ou seja vamos cair fora meu irmão vamos cair fora vim pro primeiro andar vamos usar um um Paranauê aqui já dá inclusive pra ir direto na batalha principal eu sei que é loucura né o ideal seria a gente passar de corredor por corredor salão por salão conferir todo mundo que tem aqui mesmo tentar né capturar os pokémons do pessoal aí inclusive são pokémons bem poderosos né já estão num level alto e isso seria very good mas como a gente tá querendo cooperar com o tempo mano então olha só mano Golbat tá resolvida essa pendência maravilha cara maravilha mesmo quem que tem Marowak aqui alguém tem Marowak eu duvido muito que alguém vai ter Marowak putz tá com o Ember ainda que triste hein ô Charmeleon por isso que você tá apanhando aí igual cachorro véi só com o Emberzão é muito zoado precisa daquele Flamethrower de respeito né galera aquele mega jato de fogo nervoso mas já já ele aprende mano já já vai dar tudo certo bom terceiro andar vamos lá sem mais delongas direto e reto galera direto e reto primeiro pokémon dele se for quem eu estou pensando que vai ser o nosso amiguinho Pidgeot então já prepara um murro elétrico nossa Pidgeot é verdade peraí aqui ele vai ter Pidgeot vai ter Blastoise vai ter Alakazan também né meu Deus do céu quanta escolha top Alakazan tem no ginásio da Sabrina mas lá também tem lá também vai ter cara o Venomote queira ou não queira né é uma opção ó eu vou pegar o Blastoise certo eu vou pegar o Blastoise desculpa aí mas nesse caso seria ideal ter todos mas não se pode ter tudo nessa vida não é então vamos se contentar com o Blastoise esse cara vai ter um Marowak ou não não vai vai ter só ah não vai o que não vai o que maluco lógico que vai tá lá mano 100 pokémons capturados o Marowak foi o centésimo agora tá 101 ali por causa do Pidioti né mano mas o Pidioti a gente vai encontrar também fiquem tranquilos Pidioti nós vamos encontrar um bem maneiro também no próprio rival né o próprio rival dá pra pegar depois beleza beleza vamos que vamos mano vamos enfrentar o Mr. Giovanni-san agora com o seu Nidorino tô de bueníssima de capturar o Nidorino dele Nidoqueen cara Nidoqueen 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 top também mas não vou pegar não vou focar sabe em quem aqui mano loucura mas vou fazer isso vou focar no no Dug Trio velho aí vai ver ele nem tem Dug Trio nem tem perdi de capturar o Nidoqueen ê animal pois é cara pois é perdi de capturar o Nidoqueenzão mas não tem problema cara eu por que que eu não dei valor no Nidoqueen porque é uma Moonstone tá resolvida entendeu eu já tenho tanto Nidoqueen quanto Nidoqueen então tá safe não precisa se desesperar por causa desse Pokémon específico eu quero o Dug Trio que a gente não tem né eu não lembro de outro treinador que tenha mas provavelmente vai ter sim mas vamos lá aqui a gente vai tentar fechar o Slowpoke certo acho que vai ter alguém aqui de Slowbro eu acho não é nem certeza disso mas aí já tem lógico que é certeza não vai ter Gengar né Gengar não vai ter mesmo não vai ter Mr. Mime olha só que coisa maravilhosa vai ter Mr. Mime será que alguém vai ter Alakazam antes do tempo será que mais alguém aqui tem Alakazam se tiver seria sensacional cara mas eu acho que não vai ter não viu tenho a leve impressão que Alakazam aqui não vai rolar só na Sabrina e aí a gente vai ficar na dúvida entre Venomote né não lembro se eu tô confundindo o Koga lá do Dijotô mano achando que lá vai ter na Elite Four vai ter o tal do Koga aí que a gente precisa com o Venomote mas não vai não mano deixa eu quebrar esse Slowbro chatão beleza tá resolvido pra nós e será que eu consigo ir assim pra enfrentar a Sabrina mano nem fui mais atrás de ninguém pra batalhar olha que cadabro insano né putz vida o cadabro é lindão mesmo mano tacar um Mook nele véi fake outzão strength não não manda o Mr. Mime não manda o Venomote caramba na moral manda o Venomote tá tudo certo ae Venomote vou pegar ele hein pessoal loucura hein eu tô ligado vocês vão falar Stark você tá maluco véi você desperdiçou o Alakazam cara por um Venomote eu sei eu sei eu sei que é loucura mas as vezes vai valer a pena acredite se não valer também eu me lasquei bonito né cara falta só mais duas insígnias ou seja vai ser mais rápido do que parece isso daqui aparentemente né vamos então pra pra Sinabar Island porque é lá o nosso destino agora precisamos de olha a Siakim que maravilha eu ia falar que precisamos de Sidra né precisamos de Sidra galera isso é um fato hein isso é um fato precisamos de Sidra nossa o cara tem a equipe dos Magic Corps aí pronto encontrei o tal do Sidra que eu tanto queria a gente já tem a Starm né então vamos só capturar o Sidrinha o Erva Sidreira ai caramba pegamos o Erva Sidreira aí galera quem mais outro Sidra mano quero ver um Kingdra hein olha Tenta Cruel que Toperson ai sim mano ai eu fico felizão demais vai faltar muito pouco dos Aquatico mano vai faltar muito pouco se é que tá faltando tá faltando Vaporium né tá faltando Vaporium tipo meio aleatório encaixar o Vaporium aqui apesar de ele ser tipo Aquatico mas lembrando assim no geral dos Aquaticos realmente tá faltando mais ele e os Fósseis né falando em Fósseis caraca preciso evoluir mano preciso evoluir os Fósseis que merda hein ter que evoluir depois o Omanite pra o Master vai ser triste vai ser demorado ó Poliurel né Poliurel também we don't need it não precisamos mais desse cara felizmente Sidra quando a gente entrar na mansão Pokémon também a gente pode ir com tranquilidade lá não vai mais ter nada pra nós nem os treinadores eu acho lá vão ter coisas pra oferecer pra gente aqui tem War Turtle mas eu tô suave aqui vai vender Ultra Ball mas diz que você vai vender não vende Poké Ball que incrível isso nossa eu não tenho mais Great Ball meu Deus do céu vamos comprar 41 então loucuraça hein loucuraça vou comprar uns 20 Max Repel só pra gente poder passar em paz por esse lugar que a gente vai entrar agora lembrando que tá faltando Electrode hein meu e eu acho que alguém aqui troca Electrode cara se eu não tô enganado se eu encontrar esse cidadão aí ele quiser fazer uma troca eu já aceito porque já resolve uma pendência minha não esse aqui quer ensinar o metrônomo esse aqui também não quer nada com nada deixa eu ver se é a menina não aponita venonate num tangela aqui nada também e esse brother aqui ô caramba hein que dificuldade de falar com o maluco opa raichu por Electrode bro é meu irmão você acha que eu não vou fazer essa troca doida lógico que vou mano só que eu não vou dar aquele raichu do search não vou catar esse Pikachu nossa Pikachu shiny hein você é corajoso hein meu irmão é ruim vou pegar esse Pikachu aqui não vou tirar você não vou tirar um pouquinho você ô amigo Hitmonchan você é gente boa cara já pega Thunderstone cadê a nossa Thunderstone nervosíssima já evolui o nosso Pikachu pra Raichu e já faz essa troca aí já garante o Electrode na equipe né galera aí já é mais um pra o nome dele é Esfera olha que belo nome o cara é criativo hein aí sim mano só vamos aqui que eu falei pra usar o Maxepel porque essa parte aqui é meio carniça vocês estão ligados disso daí né e mesmo usando o Maxepel você vai ter problema dependendo do nível do seu Pokémon eu vou deixar logo o Cadabra em primeiro e vamos ver se a gente já acerta isso aqui que nem aquele cara ali ele vai ter acho que Rapidash ou Ninetales alguma coisa assim esse maluco vai ter por isso que eu não tô nem fazendo questão de enfrentá-lo que nem esse cara né alguém pode pensar pô mas enfrenta os malucos olha tem Charmeleon mano top hein Putzgrilo mano Charmeleon Shine Charmeleon Shine velho Putzgrilo é só eu evoluir ele pra Charizard vai ter um Black Charizard mano meu Deus do céu que bom que eu enfrentei aquele cara hein é muito legal pegar os Shines nesse jogo pena que eu não não sou tão capturador de Shine assim como deveria né e você brother Electro de Shine lindaço nem precisava ter feito aquela troca tá vendo se eu fosse realmente fazer uma speedrun cara eu precisaria fazer um estudo minucioso do jogo galera pra não perder tempo com certas coisas inúteis né que acabam se tornando inúteis pra nós tipo evoluir o Pikachu pra Raichu pra poder fazer a troca por um Electrode coisa totalmente inocência mano não tem nenhuma necessidade disso ó aqui tinha vários caras com Electrode ou pelo menos dois né o que já é bastante coisa que mais aqui é TMzinha vamos ativar agora aqui usar mais um Max Repel e o que mais mais nada tá resolvido Secret Key e usar Escape Rope agora e voa lá mano prontinho temos acesso livre ao ginásio e a nossa equipe mano tem algum é tem algum tem um um futuro Black Charizard Insanity Boy aqui pra nós mano level 34 ainda por cima vixi tá top tá top mesmo vou colocar até esse esse nossa ela também tá no nível hein ela também está no nível level 38 Venomote uau mas não tem sentido agora esse Blastoise aqui sim mano esse aqui precisa tá na equipe porque o cara é forte mesmo mano principalmente pra esse ginásio agora né ginásiozinho do Blaine vamos vamos lá vamos arrebentar cara vamos colocar o Surf no nosso Blastoise entre aspas nosso né e eu vou fazer mais eu vou usar as duas Fire Candy agora no nosso Charminion e o cara vai virar o Black Charizard na nossa frente que coisa incrível mano que belíssimo Pokémon fala a verdade galera fala a verdade esse cara é fera mano e nesse ginásio afinal de contas vai ter coisas interessantes pra nós tipo Nine Tails já tenho né já evoluí a Nine Tails mano pode crer mano já evoluímos a Nine Tails desnecessário ué então não tem mais nada vai ter o que Arcanine vai ter Pony tá Rapidash é isso né literalmente mais nada pra nós então sei lá acho que dá pra evitar toda essa parte aqui respondendo os puzzles e errando os puzzles né porque tá respondendo na pressa e aí o que for sim vai ser sim a gente vai passar o que não for tchau tchau feliz natal também tô pouco me lixando ou enfrenta direto nossa Nine Tails Shine lembrei agora é linda também é cinza mano é muito louco é isso vamos derrotar o Blainezão aqui pra zerar hein galera pra zerar hein mano vamos tentar fazer isso aqui em menos de 3 horas eu acho que é totalmente possível mesmo que que tenha que acessar o pós game é extremamente possível fazer em menos de 3 horas isso daqui confia é só manter o foco e não morrer por esse desgramadão aqui que o bicho é forte hein rapaz forte apelido o cara é uma desgrama mas tá resolvido eu acho né ae prontinho derrotamos level 38 não sei na onde ah mano não vai ter jeito isso aqui eu vou precisar fazer tá pessoal a gente vai ter que voltar na ilha depois de um tempão então não adianta a gente querer fugir disso eu já vou entrar agora nessa parte eu já tô tentando puxar na memória possíveis pokémons pra gente encontrar aqui que ainda tá faltando pra nós cara eu não tô muito bem lembrado mas na minha concepção falta tão poucos olha só caraca mano você eu não tenho cara diz que ela tem já o golduckzão nossa que louco meu irmão louco demais é o psyduck shiny olha persian por que não já pega já pega já não perde nem tempo tá ligado viu que o cara tem pokémon que você não tem aproveita aquela fairyzinha shiny maneiríssima nossa e aqui tem muita batalha hein mano é muita batalha mesmo eu tô em busca de algum treinador com um golem velho quem vai ser esse mega treinador aí com o golem será que o golem vai ficar em falta pra nós não é possível uma coisa dessa ó aqui tem uma uma galerinha monstra hein bota monstra nisso daí que aprendeu reja as ideias reja aqui quem dá sou eu né mano rejizão e aqui também se puder evitar é difícil evitar né não é tão impossível não mas dá pra evitar tranquilo até é não faz muito sentido essa frase mas tudo bem ó você putz você tem um wing attack aí meu irmão não vacila não é aqui não vai ter nada pra nós não galera aqui tá suave é só mais pra gente pegar o rock smash mesmo pega o rock smash zinho depois como eu disse vamos ter que voltar pra cá de qualquer forma no pós game então não tem muito o que inventar nesse exato momento sabe mas é bom é bom a gente já resolver as pendencinhas que tem nessa ilha vamos pra segunda ilha que daí a gente vai ativar aquela questzinha né deixa eu ver você vende o que great ball hein cadê os cara que vende ultra ball é poucos hein aqui aqui basicamente vai ativar a quest beleza aí agora com a quest ativada é só a gente ir pra terceira ilha e aqui sim muitas batalhas mas as batalhas que realmente estão me interessando e ficam um pouquinho mais pra frente ali e se eu fosse inteligente mesmo quisesse ganhar tempo eu simplesmente saia capturando os pokémons desses caras já parou pra pensar nisso é muito mais rápido eu tacar uma pokebola e finalizar a batalha de uma vez por todas do que a gente ficar tentando enfrentar essa galera sabe é muito mais genial mas beleza né vivendo e aprendendo full restore pra vencer a liga pokémon sacomé né e aqui aqui tem batalhas também hein cara eu não tenho não eu tenho sim vai o plume eu ia falar que eu não tenho por causa do que eu não peguei o vai o plume da erica mas eu evolui o gloom né então eu não posso esquecer desse detalhe Psyduck ainda falta Golduck eu não sei quem que vai ter um Golduck preciso me atentar muito nisso porque é capaz que ninguém nem tenha bizarro né se isso acontecer mas tem essa probabilidade um Ivysaur Shine mano que nossa esse aqui já tá fácil pra evoluir cara já pega ele aí e já garante seu Venossaur mano vamos ser inteligente aí já vai fechar os iniciais praticamente praticamente não aí fecha literalmente né ó a Star e o Shine muito linda também é legalzinha né bem interessante o Crab o Crab a gente precisa dele com certeza mano com certeza aí vai ver a minazinha tinha a Kingler não Kingler ela não tinha não duvido muito alguém deve ter Kingler por aqui isso não é de se duvidar não mas ela em si eu aposto que não tinha aqui tem Bellsprout e o que mais Whipping Bell beleza padrãozinho e por fim pra não dizer que eu não enfrentei ahá o Kingler mais uma linha evolutiva concluída com sucesso que maravilha hein que maravilha o Kinglerzão nos esperando ali galera que coisa hein olha eu podia pegar Venomote nesse lugar ao invés de pegar lá da Erika eu sou da Erika não da Sabrina né que burro cara podia ter garantido já aquele alacasazão nervoso mas tudo bem não vai fazer falta não confia que não vai viu como foi ah é rosa mesmo o Ipno Shine viu como não vai fazer como foi bom ter vindo pra ilha altos pokémon diferente muitos 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 inclusive aquela história né mano que eu falei pra vocês já pega o Ivisar coloca ele na equipe aí certo e já usa aquela Candy Sun só pra já ver o Venossaurão Shine brotando na tela ó top hein fala sério mano top demais caraca Kinglerzão putz mano eu tava colocando o Kangaskhan era mais por causa das HMs entendeu não que eu faça muita questão de tê-lo na equipe assim mas ele é um pokémon muito fera mas bota fera nisso daí cara vamos fazer um test drive o meu inicial não foi o meu inicial não foi o Venossaur mas se eu chegar com o Venossaur ali na casa da tiazinha será que ela vai aceitar ensinar um golpe ou seja a programação ela é baseada em que em apenas se o pokémon é o inicial ou se é o pokémon que você realmente começou com ele vamos descobrir vamos descobrir esse lance agora 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 vamos ver é realmente não então precisa ser o pokémon seu especificamente foi bom né foi bom matar essa curiosidade aposto que eu não era o único que tinha essa duvidazinha aí mas bora 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 que tá na hora da gente concluir 24 minutos nessa nova nesse novo take de gravação já tinha uma hora e uns quebrado no outro então não podemos perder muito tempo se a gente quiser finalizar de fato antes das 3 horas temos 113 pokémons caraca ainda é pouco não também não exagera vai pouco não é não mas cara são 151 não é mole não não é mole não o negócio é insano mesmo bom o que nos cabe então continuar capturando a galera certo taurus eu já tenho mas eu vou pegar porque taurus é legal pra caramba a gente tem a versão brasileira e agora a gente tem a versão americana também americana não japonesa né pô ai caramba ta lá sand slash sand slash high horn eu já capturei lá no safari né mano então deixa passar midorino também é ele é o ultimo pokémon ou não não ele tem o nidoking então já fecha mais um aqui beleza maravilha agora eu preciso de nidoking porque a galera até agora ta encabulada com aquele nidoking que eu deixei passar do giovanni né calma galera calma vai ser resolvido vai ser resolvido confia confia inclusive ele ficou uma pendência na nossa pokédex ficou um buraco na nossa pokédex por causa daquele nidoking né a gente viu e não pegou outro high horn meu deus ah se eu podia ter pego esse daí pra virar raidon né burro também o cara não tem visão do futuro mano é não tem mesmo maruaki outro maruaki vixe esse aqui ta nidorina cadê ae nidoquin pronto solucionado como é que ficou 116 de 115 tem um ainda que eu vi e não peguei quem será quem lembra galera quem lembra desse um que eu vi e ainda não peguei ele mano e eu não lembro sinceramente falando se me perguntassem eu ficaria na maior dúvida aqui mano mas beleza agora é a hora do diglet o famigeradíssimo vamos lá vamos pegar esse digleteiro ai to torcendo pra pegar né torcendo mesmo ok mais um high horn um golpe de pedra seria o meu fim aqui como foi né como foi realmente aqui o dugtree já vou garantir acho que os próximos dele eram o nidoquin e o nidoking então foi tranquilo o que me veio em mente foi justamente o rydon que eu vacilei ele deveria ter pego o high horn ali pra evoluir mas tudo bem cara deixa eu conferir essa pokédex muito rapidamente olha que coisa linda ah é o pidiote mano é o pidiote que eu vou pegar ele agora não eu vou pegar o electabuzz agora peraí ele tem electabuzz mano se ele tiver maravilha se ele não tiver eu to ficando louco na minha mente ele tem um electabuzz qualquer coisa eu vou pegar o pidiote é óbvio né é e o alakazã também e agora agora eu to na dúvida cruelvis aqui mano deixa eu averiguar primeiro a equipe dele que é mais fácil né mano caraca da onde eu tirei que ele tem electabuzz será que eu to certo mano será que eu to certo ou eu to já endoidecendo aqui com as capturas ó highhorn e por fim alakazã ta vendo não tem ele não vai ter electabuzz não nessa equipe pelo menos cara então vamos fazer o seguinte é a equipe dele é essa alakazã blastoice executor arcanine e qual que foi o outro que eu enfrentei eu nem vi mano ele não vai ter raidon não eu to muito confuso porque sei lá né como é que ele não vai ter raidon mano ta ligado não tem lógica pra mim mano raidon electabuzz garads eu até entendo mas será que não vai pintar um raidon na equipe dele eu acho que vai mano eu acho que vai pintar um raidon ainda é rapaz do céu eu preciso me ficar ligeiro nisso daí viu mas vamos lá reta final só que não galera infelizmente não é reta final não nossa vai ter toda uma parte ainda pela frente chata pra dedéu mas é a vida mano só vamos vamos passar aqui por essas por essas bandas porque na victory road vai ter gente com pokémon da hora pra nós e bota da hora nisso daí elite fora então nem se fale né nem para pra pegar esse item aí eu nem lembro onde ele tá também pega só ultra ball é agora a gente tem a lakazã mas não tem gengar mas o gengar tá vindo aí o gengar tá chegando moleque espera com paciência que o gengar vem tá beleza muita calma eu ainda tenho alguns max repel não tenho não eu ainda tenho tenho 17 eu acho que vai ser o suficiente eita priolo o negócio tá virando já tesouro essa pedra tá virando placa lindo hein virando rubi bem que eu podia já pegar o rubi pra resolver aquelas partes chatas do cão né ali tem dragon claw eu não vou pegar você eu já tenho persian gupex também ninetails também ponita também muito forte hein alakazã um prazer jogar com esse pokémon aqui monstro não vou pegar nem a hurricane ali não deixa quieto esse cara aqui vai ter venossaur mano warthurtle ou vai ter blastoise caramba já acabou os golpes que porcaria hein mano acabou rápido demais velho e vissar venossaur charmaner charmeleon meu deus caramba rapaz cabuloso e o último charizard mano putz grilo você é louco você é o bichão mesmo hein doido mas já tô sentindo que não vai dar pra passar de primeira isso aqui não hein será que eu tenho os revives suficientes se tiver muito que bem se não tiver lascou vamos dar uma conferida porque não custa nada ver também né deixa eu ver é não tenho não mano não tenho nada não esquema é sair capturando adoidado mesmo tipo esse cara aqui velho você nem sabe os pokémon que ele vai ter de repente ele só tem pokémon meia boca não é ou de repente ele tem ah ele tem uns pokémonzinhos aí vai como eu falei mano por questão de sobrevivência é bom você começar isso aqui capturando geral mas é não dá pra não ficar com receio de perder alguma coisa boa entendeu tipo pediote se alguém aqui tiver um pediote mano já me adianta a vida e muito mas muito mesmo o problema é que pelo visto eu não vou sobreviver até lá até descobrir isso aí né ó ó o nível da parada hein nossa eu vou acabar morrendo aqui deixa eu capturar esse cara é não vai ter jeito o ideal seria sair mesmo mano mas é que a gente nunca quer aceitar que vai capotar aqui nesse lugar né porque o lugarzinho é insano mesmo esse cara eu nem lembro mano persian ah deixa ele finalizar a gente vai é melhor é melhor perde uma grana isso não é bom mas já dá pra reformular essa equipe porque deu pra perceber que ela tá bem fraquinha né galera tá bem fraquinha não vou colocar outro cadabra porque não tem lógica mano nem outro charizard quem que tá tipo ridículo aí na equipe é level baixo mesmo tá esse cangascão eu vou tirar ele fora mano vou colocar um mais fortinho pelo menos ó dugtree só que o dugtree o problema dele eu não sei se ele aprende strength se ele aprender tá ótimo ele fica na equipe se não é ele não aprende mas quem aprende é o blastoise ou o charizard mesmo tá bom deixa ele na equipe deixa a equipe desse jeito que tá legal onde eu voltei nossa cê é louco mas dá pra usar um fly lá cês tão ligados disso daí né mano não não dá não jurava que dava vamos lá rapidamente rápido é um vídeo praticamente sem cortes até o presente momento né eu vou tentar manter desse jeito só dei um cortezinho aquela hora pra tomar um remedinho e tals e vamos que vamos mano caraca eu preciso de um pidiote galera só isso mano é pedir muito entendeu a piada preciso de um pidiote é pedir muito não né não é pedir muito né tá bom Stark a gente já entendeu a piada bora max repel agora agora eu saio desse lugar que nem que eu tenho que capturar o primeiro pokémon de cada maluco sem pensar duas vezes agora vai agora vai mesmo mano passou aqui beleza já vamos resolver esse segundo puzzle aqui sempre jogando a pedra nos botõezinhos certos aí o brother aqui eu já enfrentei não foi o cara que eu perdi né que eu não quis capturar o persian bossa ainda bem que eu não peguei o persian cara que daí deu pra pegar o golduck mano ainda bem hein galera meu deus do céu vou pegar você só pra não dar trabalho caramba que ótimo que ótimo fico feliz com essas coisas aí que acontece viu é muito bom saber disso vamos lá executor já tenho certo então pode tirar esse maluco fora não temos necessidade de de capturá-lo você também não Electrode nossa Sand Slash Shine lindíssimo hein parece o Super Sayajin lá o Gogeta mano parece mesmo hein caramba quem diria vai vamos quebrar o Cloyster Arcanine Shine é você que eu vou pegar meu cara é você não por necessariamente por uma escolha né mas foi o que sobrou cara é cheio dos Shines hein já pensou que loucura lotado 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 afinal tem algum Pokémon que ainda vai ser útil pra gente nas mãos de algum treinador desse lugar aqui nossa o cara tem Lapras mano caraca velho Lapras é outro nível mano outro nível outro nível outro nível incrível incrível encontrar alguém com esse Pokémon mas ele tem Lick Tang também eu prefiro Lick Tang Lapras a gente já tem né claro que se fosse pra escolher mesmo eu ia de Laprão lógico lógico lindo né mas Maruak tô fora aqui vai ter um outra batalha meu Deus do céu vamos ver se eu quebro eles de uma vez por todas aqui vai vai sai fora Clefairy sai fora Clefairy olha que praga essa Clefairy mano meu Deus que praga de Glypuff já tem eu quero a Clefable você tem Clefable moça se tiver Clefable eu aceito de bom coração nossa o Persen que da hora mano olha Dilgong vou pegar hein qualquer coisa Clefable também já tá garantido com a Moonstone tá safe caramba Dilgong mano que da hora e aí hein e esse Bellsproutero aí hein e Mundeiro vai me fazer perder nessa altura do campeonato eu não podia perder aqui galera eu tinha que aprender a dar o fora precisava dar o fora desse lugar tá ligado mas dá medo mano de você tá perdendo alguma coisa é agora eu vou cortar mano ninguém merece ó beleza já voltei e agora eu tô enfrentando o carinha de baixo aqui mano ele tem um Kingler também tem um Blastoise o Blastoise tá um nojo tá fraco demais pelo menos o do Gary né mano e é o cara dos Pokémon aquático hein eu vou capturar esse Sidra aqui na loucura só porque ele é Shine mano só porque ele é Shinezão e aqui é a Tiazinha velho Tiazinha que foi cabuloso ó tinha um Paras tá vendo e Parasect eu não vou nem pensar duas vezes no que ela tem depois dele mano pra mim tá perfeito tá ligado não precisa de mais nada é o Parasect pra concluir os Pokémon Cogumelo e aqui acho que é Nidoqueen e Nidoking também não tem necessidade nem de entrar nessa batalha vamos sair daqui de uma vez por todas porque esse lugar é tenso né não aqui tem um item né nem queria pegar nada mas já que entramos por esse lado aqui bom Elite Four galera deixa eu só fazer uma única coisa que eu preciso quer ver só o que eu vou fazer é o seguinte cadê por exemplo a Club Ferry tá aqui não é vocês já sabem vocês já sabem vou evoluir a Club Ferry porque é um Pokémon que eu tenho certeza que já dá pra evoluir que nós temos a possibilidade de Telo ou de Tela no caso então vamos lá Moonstone Club Ferry prontinho Club Fable maravilha agora cara a gente precisava de uma equipe que fosse uma equipe monstra mas bota monstra nisso daí tá ligado equipe forte mesmo só que eu não sei não Rick tá tenso Blastoise Starm Starm é muito forte parece que é bem melhor que o Blastoise sabe sei lá mano minha impressão foi essa como é que tá a nossa Pokédex 123 de 122 mano eu não vou nem enrolar tá ligado eu não vou nem enrolar vamos vamos ao que interessa pessoal vamos ao que interessa que é a batalha contra a Lorelei e o Pokémon que eu vou capturar da Lorelei é a Jinx tá é a Jinx mano é a Jinx que a gente vai capturar por que a Jinx porque nós não temos a Jinx só por isso só por isso ué por que mais né não tem mais motivo mano deixa eu usar uns Paranaway aqui nossa lá pra Shine é bem bonito só que não é meio esquisitão vai tá valendo Cloyster Slowbro tem que ter um imundão nossa eu não comprei nem Revive caraca eu sou Ritter é que na moral mano na moral se você for inteligente mesmo você não vai querer vencer os caras de primeira essa é a verdade você vai querer vencer eles tipo assim você vai vir aqui aí eu vou capturar Jinx aí eu vou perder na próxima vou pegar outro Pokémon da Lorelei depois a vantagem da Elite é essa sabe agora que nem o Brunão o Brunão vai ter o que? vai ter Onix vai ter Machamp Hitmonchan Hitmonlee cara na moralzinha não tem necessidade nenhuma de eu ficar aqui enfrentando ele por quê? porque a gente não precisa dos caras que ele tem a não ser que você queira realmente fazer questão de usar um Pokémon muito legal que ele tenha tipo assim por mim eu pegava o Machamp dele eu não peguei me lasquei vocês estão vendo aí a merda né vocês viram aí a merda que foi deixa eu pegar um Survivezinho pelo menos vai não custa nada aí entra Lorelei você já faz o que? já taca Pokébola no Dilgong já passa batido por ele chega no Bruno você quer pegar o Machamp ou o Hitmonchan mais fortinho já manda o Blastoise para derrotar o coisa aqui já pode vir capturar o Hitmonchan por exemplo já resolve a Agatha é o Gengar que a gente precisa só ele porque Golbat e Arbok a gente já tem Raulter também então o Gengar já completa bem a nossa equipe agora o campeãozão aqui é o bichão mesmo esse aqui é o mito ele vai ter Gyarados ele vai ter Aerodactyl então já vou começar capturando Gyarados já vou começar capturando Gyarados por que isso? porque depois a gente perde para o campeão e volta nele de novo sabe? fica nessa que é muito mais fácil então é só não capturar ninguém e perder não é difícil perder nesse jogo né? né ô campeãozão espero que você não vai me aprontar agora quando eu quero que o maluco me derrote né? capaz que ele não derrote ainda por cima não, mas ele vai derrotar sim porque a gente vai fazer corpo mole literalmente aí Egg Bomb tá quase derrotando todo mundo já vamos de Metal Claw aqui pra dificultar aí garoto é forte hein? é forte essa praga aí tem um golpe bem parrudo mano o que mais? Future Sight é o jeito ficar no Future Sight aqui até o cara decidir usar um golpe nervoso prontinho derrotou maravilha já pode reformular a equipe se quiser e quando eu digo isso eu digo em trazer por exemplo o Garadus pra equipe no lugar do Blastoise e trazer de repente até o Gengar aqui no lugar do Dugtrio também e até o Hitmontia se quiser arrumar um lugarzinho pra ele né? dá pra arrumar também tirar o Charizard tirar o Charizard hein? tira o Mr. Mime pô não tira o Charizard não Charizard Shine é louco beleza mesma história mesma história mano derruba geral se quiser pegar outro Pokémon da Lorelei só pra não ficar nos mesmos tente a sorte aí esse Dugon que é desgramado como vocês estão vendo o cara é imundão McPunch beleza Slowbro esse mesmo tá bom demais tá bom demais aí aqui velho aqui era pra ter um Aquático né? o Aquático já capotou fazer o que? vamos de Alakazam pra cima dele putz mano resistiu hein? quem? 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 Hitmon Lee Shine boa boa isso aí mano aqui também eu queria pegar o outro Gengar que ela tem que eu acho que é o mais poderosão né? tem Gobot que tá da hora tem Arbok que tá massa aí ó esse Gengar que eu queria o Gengar 58 monstro também aí aqui é o Menino Lance aqui é pra nós arrebentar ele entendeu? qual que é o outro Pokémon que a gente vai pegar? é o Dragonite e não para por aí velho a verdade é essa não para por aí além do Dragonite tem o Aerodactyl mano Aerodactyl a gente precisa pegar também porque o cara é só reviver sim é só reviver realmente mas é bom já pegar o cara de uma vez por todas na moral né? certinho bonitinho sei lá eu acho que é bem mais interessante já que tá fácil né? tecnicamente vamos ver se a gente derruba o Garados beleza o Aerodactyl tá na mão vamos pegar ele então? ou não? vamos pegar ele sim por que não? vamos pegar o Aerodactyl sim senhor só entrar e perder pro Gary aqui de novo por favor Gary facilita meu caro facilita aí vai pra cima e o Pokémon dele vai ser o próprio Pidgeot né? pelo visto ou ele vai ter o Raidon aqui já ah não sei mano eu fico na maior dúvida é aqui eu vou ser obrigado a meter o McPunch aqui Shadow Punch até o cara me finalizar é chato ficar perdendo de propósito um pouco né? mas fazer o que? não tem outra história é isso ou você não vai ter acesso aos Pokémon do Lance e todo mundo quer ter acesso aos Pokémon do Lance porque são Pokémon maneiros né? ah mano vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte velho vamos vir aqui pra Pilter e vamos comprar um monte de Pokébola eita nossa eu tô com mó pouco dinheiro velho porque os caras tão me matando feio lá né? pois é tem isso também eu tinha esquecido Zink é tem coisa aqui que a gente não vai usar dá pra vender e fazer mais uma mais um moneizinho brincando né? tá bom tá bom não precisa de muita coisa não pronto agora já tem mais que o suficiente de Pokébolas pra capturar pra ganhar tempo pra gente não perder tempo já temos 46 minutos loucura já sai tacando Pokébolas sem piedade sem dó sem piedade sai tacando as Great Balls Pokéball da vida vai passando fácil fácil por essa galera aí quase que eu jogo a Master Ball meu Deus do céu aí também está exagerando né mano? não faz uma coisa dessa pelo amor Gengarzão e Lens beleza é você Lens é você mesmo mano preciso lhe quebrar a cara com um murro caramba hein mano vamos ver se dá certo a estratégia aqui dá certo nada dá certo o Naova mano o cara é um monstro beleza Aerodactyl tem que atrapalhar né mano tem nossa eu não tenho nenhum Surf aqui que sacanagem tá Dragonair Dragonair é necessário Dragonair é muito necessário e se eu evoluir acho que um level do Dragonair se eu usar uma Hurricane nele ele já vai ficar o bichão salvo engano né então é uma opção aí já pra nós ó ele tem Raidon tá vendo meu Deus do céu vou pegar vou pegar sinto muito Stark você não pegou Dragonite você não pegou o Pidiot eu sei mano mas não vai dar pra pegar todo mundo mas o como eu falei o Dragonite tá suave já mano uma Hurricane já tá resolvida entendeu nossa agora vai ser um saco isso aqui hein eu vou segurar na velocidade aqui não é tão demorado não mano falta o Dratini Dratini dá pra pegar ele fácil também lá no Safari lá no Safari a gente pega o Dratini vamos lá falta pouca coisa galera confia que falta pouca coisa vamos pegar National Dex aqui beleza maravilha vamos lá vamos atrás dos que estão faltando hein Safari Zone certo na verdade cara cadê o maluco da melhor vara do jogo não é nem você né aqui é Gold Rude cara tem o carinha da Super Rouge ele vai ficar por aqui que eu tô ligado né ele vai ficar pra cá a gente vai chegar nele agorinha mano nossa mano por favor cara ensina o surf pro seu Pokémon pelo amor tira o Twister aí dele pronto já facilita horrores pra gente aqui facilita muito mesmo olha só que maravilha você simplesmente passeia pela região aqui tá vamos lá pega a Super Road agora sim galera agora sim vai lá pro pro Safari certo e vamos fazer essa pescaria aí desse Dratina não não tenho nem dinheiro tô empobrecido cara caraca mano loucura olha não tem nem cut eu tô acabado tô acabadaço mas calma não vamos criar preocupações exageradas sem necessidade alguma coloca o Dragonairzão pega Harry Candy usa nele veja o bicho evoluindo pra Dragonite muito louco fala a verdade top mesmo eu tô ligado cut mano quem que aprende cut aí quem que tá disposto a fazer essa bondade o Dragonite mano caramba velho ah tô nem aí mano eu tô tô priorizando o tempo e outra vocês precisam conhecer nessa vida um Dragonite pelo menos que que usava cut né aposto que alguns já viram isso mas é bom é bom vocês reverem tá vamos vender 6 poções aether não max aether também não firestone pode vender porque acho que nem vai mais precisar max repel pode ser útil e revive pode vender os 8 também vamos lá pegar o dratine já fecha a linha de evolução do Dragonite certo inclusive aqui já dá pra pegar mas eu gosto de vir aqui nesse do canto nesse do canto né comédia e aí sim mano só vem aqui Super Road registrar lançar esperar o Pokémon aparecer vamos aí jogo colabora colabora eu sei que tem dratine por aqui jogo não me engana não caramba sai fora Sea King você também viu cara querendo aparecer querendo roubar sendo o Sea King mano acho que é melhor usar a outra vara será pelo visto porque essa daqui mano é um tal de atrair esse Pokémon que eu vou te contar nossa Magikarp Shine até peguei sem querer querendo não era nem minha intenção mas bonito também né fala a verdade bem legal vou ter que usar métodos mais avançados senão vai ser triste caramba o mesmo Pokémon não é diferente tá vendo é bem diferente mas pelo visto essa vara não é lá essas coisas não pra pegar dratine o ideal é é a varinha mais parruda que é a Super Road e vamos lá tem que aparecer um dratine mano que eu não lembro de outro treinador que tenha dratine entendeu e aqui é onde a gente encontra aí garoto nossa deu uma comida ainda pro cara pronto pronto só isso só isso cai fora agora cai fora que no Safari tá resolvido nossa situation é nada tem Pinsir que a gente não pegou tem Scyther que a gente não pegou eu não lembro se o Pinsir é no Firehead no Leaf Green eu sei que tá faltando Pinsir e Scyther mano e o Pinsir eu acho que pega por aqui mano o Scyther é mais pra cima eu acho pra direita eu não sei acho que eu não vou ter essa sorte aí não vou ter sorte sem contar treinadores com esses Pokémon né caramba alguém tem Pinsir mano eu lembro disso alguém tem agora Scyther possivelmente deve ter aí Scyther não precisa mais Scyther tá na mão é o Pinsir mesmo que a gente vai precisar dele ok se um tem Scyther o outro acho que é o Pinsir né salvo engano como é que tá nossa Pokédex 132 de 132 meu Deus do céu ainda não temos o Pidiote caraca velho não temos o Golem não temos o Scyther caraca velho falta muita gente nem tanto nem tanto tudo é solucionável que nem você tá falando do Scyther né você vai ter o Scyther agora agora meu irmão se o Scyther é o seu problema prepare-se para encrenca aqueles prepare-se para encrenca né não é sério vamos chegar junto lá galera agora fala pra mim Vaporeon Jouten Flareon cadê esses malucos eu vou ter que fazer Breeding cara se eu quiser completar é muita sacanagem velho é muita sacanagem mesmo isso daí mas vamos com calma Scyther eu acho que é só lá no fundão né se eu não me engano o Scyther é só lá no no fundão mesmo do lugar ou seja vamos ter que nossa mano cadê os Strangueiro velho cadê os Strength Mens aqui ó tem vários que aprendem Strength vai ser você mesmo nosso amiguinho boxeador vai ser tu mesmo já empurra aqui aqui já empurra também nossa onde eu vim parar no lugar certo certinho mesmo só andar ae tem o Articuno caraca velho esqueci vou precisar pegar os lendários também meu Deus meu Deus do céu esqueci completamente que vou precisar pegar os lendários galera rapaz rapaz se eu já puder pegar ele agora me parece tá me parecendo que a gente tá conseguindo pegar os caras tudo de primeira né se isso for uma verdade meu Deus vai facilitar horrores na nossa vida deixa eu tirar essa aqui fora acho que já dá pra então pegar o Articuno mano é tá pensando o que que não vai ter como pegar o Articuno velho vamos pegar ele agora galera agora que maravilha hein podia vim chai nessa praga não podia não ó vou pegar com a pokebola porque os caras tão aceitando tudo hoje beleza agora só ficar aqui até o repel acabar acaba repel aí pegar o seio e vazar dessa caverna pronto tá resolvido acho que os pokémon de gelo tá tudo certo agora tudo certo tudo certo quem mais quem mais ah é falei que não ia precisar entrar lá mas vou precisar sim zápidos chegou a sua hora meu caro chegou a hora do zápidão aqui tem o cara que tem um highhorn e acho que um lictang também não tem necessidade nenhuma né aqui preciso de electabuzz então já aproveita nossa só foi falar no cara já apareceu um chaineira ainda chaineira meu irmão cê é louco o resto tá tudo garantido então já taca maxepel de novo viu galera como agora é contagem regressiva mano é contagem regressiva mesmo hein só que mesmo assim vai demorar acredite ainda faltam os evisons os evisons suas evolutions suas evolutions pronto tem o motris o motris é nas ilhas o miltio não tá liberado ainda cara acho que tem uma parte nesse jogo mano que tem um mapa não tem tem um mapinha pra ter acesso a ilha do mil se eu não me engano mas acho que pra isso tem que pegar todos os pokémons era alguma coisa assim eu não me lembro bem agora então é bom a gente capturar todos eles realmente primeiro tá beleza vamos fazer o seguinte agora a gente vai pra ilha é isso é é nas ilhas que a gente vai precisar nos achegar né não vai ter como escapar disso então já vamos vir aqui pra Vermilion e vamos acessar a ilha pokémon a ilha número 1 trocar uma ideia com o Célio não na verdade não troca ideia com ele não né primeiro você tem que pegar o rubi primeiro você tem que pegar o rubi mas primeiro mesmo eu vou pegar o o motress é o motressão e o rubi fica em qual ilha mesmo eu nem lembro acho que fica pra cá mesmo não fica não se eu não me engano fica pra cá o rubi que a gente precisa então tá tá tranquilo tá easy peasy tem que ver se os caras já vão tá conversando trocando ideia já já vão tá já então aqui mano é ou você derrota por esportividade ou você já sai capturando pra poupar o seu tempo o que eu julgo ser muito mais sábio nessa altura do campeonato considerando que esses caras não vão ter quem a gente vai precisar né então aqui já deixa liberado vamos ir atrás do do nosso amigo como eu falei é muito mais prático a gente não enfrentar esses treinadores mas já saí direto capturando eles nossa tá doendo meu pescoço velho putz grila que o monitor ficou um pouco pra cima e a gente já tá aqui há um tempo né mas precisa terminar esse negócio não posso parar agora nesse momento vamos até o fim certo então continua aí galera não vou embora não vamos fazer com que esse vídeo tenha aí um um número de assist assistentes nem existe essa palavra cara meu Deus do céu pessoas assistindo ele por um bom tempo não é tá executor eu já tenho você meu caro mas vou pegar de qualquer maneira eu preciso de pediote velho preciso de pediote urgentemente desprezei o pediote desde os primórdios e agora eu tô aí sem pediote mano vamos lá maxepel 8 bom comprar mais um em breve hein vamos lá isso aqui é pra gente pegar o monstro hein isso aqui é pra gente pegar o monstrão galera ele mesmo simples assim um pokebola Stark um pokebola prontinho mais 3 mano isso é fantastic isso é fantastic extremamente fantástico galera agora é só recuperar o rubi entregar pro Célio pra ele poder dar o aval pra gente continuar a missão cara e a gente vai tá bem próximo de conseguir deixa eu empurrar essa pedra pra cá uma outra vez pra baixo opa volta um pouquinho usa maxepelzinho maravilha deixa eu ver se aqui a direita é pra cá mesmo o caminho sim não sim não conhece o famoso sim não pois é sim não bizarro né é o tempo que você fica sem jogar você já vai esquecendo todos os caminhos dos paranauê mas pronto pegou aqui tá resolvido acho que dá até pra usar um um escape rope volta pra primeira ilha libera as outras ilhas é basicamente o que a gente vai precisar fazer entrega pra ele ele vai descolar então os passes pra gente isso é ótimo já dá pra ir na sexta ilha se a gente quiser mas eu acho que não é nem não é na sexta ilha sim galera é um segredo que tem pra cá né é que vai faltar ainda o pincer pincer você é imundo hein pincer tem que ter um pra pra ferrar tudo mesmo caramba que coisa ah o cara do golem não vai ter um cara de golem aqui deixa eu comprar maxepel que eu vou precisar bastante né vamos lá vamos comprar maxepel galera comprar mais alguns aqui compra o máximo que você puder vai ser útil de qualquer forma vamos lá reta final tem que ser menos de 3 horas isso daqui e agora o tempo tá voando cara tá realmente passando bem rápido aqui a gente precisa se ligar bastante torcer pra ter realmente um miserável com um golem ainda bem que não era esse tem que tomar cuidado com esses outrage doidão do dragonite não é coisa boa não pode ferrar com tudo mas vamos lá alguém vai ter mano não é possível kangaskan que da hora que massa que massa kangaskan level 49 beleza tem vários malucos de pedra aqui caraca não é possível que nenhum de vocês tenha um golem mano nossa se tivesse esse aqui também eu falo que é melhor trocar de pokémon senão você vai acabar finalizando maluco eu tenho certeza que alguém tem golem sabe alguém tem mano aqui ó pronto encontrei é ele mesmo fechou mais um galera mais um agora acho que desses pokémon aí nesse estilo não tem mais nada né agora acho que dá até pra ignorar a galera aqui eu tô até fazendo todo esse esse percurso e tal ah nem precisava vir aqui agora pois é precisava só pra garantir o golem né mas a parte que eu preciso é na altering cave eu tenho que ver só se a altering cave já tá liberado os fósseis lá dentro ou não falando nisso eu esqueci de pegar uma knight caraca mas se já tiver uma knight por aqui tá fácil também pra gente né não tem que se preocupar muito como é que tá nossa pokédex aí 138 é isso mesmo 137 na verdade que a gente capturou meu deus af mano pelo amor para com isso velho você entra no maior esperançoso e é uns caras nada a ver tá tá faltando pincer velho alguém nessa nessa floresta deve ter pincer certeza certeza é bom até enfrentar todo mundo aqui minha garganta tá até começando a doer já quando a gente grava muito tempo assim falando né começa a ficar cansado e tal tinha uma chance mano caramba mas tudo bem foi bom a gente ter pegou antes que já ficamos mais tranquilos nessa parte né um heracross beleza quando é um pokémon só que o cara tem a gente não tem nem que pensar duas vezes né simplesmente pega agora é conferir bastante mesmo pra ver se você não consegue acesso ao pokémon que você precisa aqui é um lugar muito ideal pra ter o pincer entendeu e eu tenho quase certeza que algum treinador tem ele eu só não lembro aonde tá esse cara velho mas ele tem mano isso é fato ó Venomote Shine beleza vamos ver se a gente não encontra ele por aqui ainda não percam as esperanças ok assa já acabou o golpe que porcaria isso me irrita cara acaba muito rápido os golpes do nosso amiguinho eu precisava usar um pp up nele deixa eu ver se é você a tiazinha ahn Rock Tomb beleza Rock Tomb e Parasect vamos pegar pra evitar enchimento de saco deixa eu mudar de pokémon aqui inicial agora ó esse cara tem um Yan Mega que é bem massa cá entre nós né bem legal outro Yan Mega também bem legal um Abedrill maneiríssima e outro Abedrill maneiríssima também mas não é nada que a gente precisa Hopip caramba hein Hopip velho outro Hopip chato 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 pra caramba mano galera na moral onde é que tem esse pincer nojento cara não é possível que esteja tão complicated assim de encontrar esse maluco olha só a evolução é o último pokémon seu não mas eu vou pegar que eu gostei de você cara achei você bem legal ó tem esse cara hein ae achamos pincer moleque falei que tinha alguém que tinha pincer mano i i told man i told you caraca que sensacional velho quem mais que vocês tem a oferecer aqui só pokémon diferentão agora hein meu deus cadê os figurinhas carimbada nosso mano é isso aqui é é tenebrosão mesmo olha o cara olha o cara deixou a gente acordar hein só pra nós pegar um cadabrinho aqui de bobeira altcast e island acredite é importante a gente vir pra cá viu pessoal pode parecer não pode parecer que não mas é aqui nessa caverna eu acho que tem os caras que a gente precisa entendeu tá vamos tentar quebrar esse maluco eu digo tentar porque vocês sabem a dificuldade que é né ó você é uma boa uma boa opção pra mim é eu prefiro ficar com ô caramba calma aí cara pega esse golbate aí nunca se sabe quando vai precisar de um cadê cadê aê é isso que eu tô falando é isso que eu tô falando uma night tem mais tem mais acredite tem que ter cabuto né senão ferrou galera informação muito importante pra vocês vocês que vão fazer esse desafio também é você precisa tá pegando o fóssil do cabuto lá no seu game beleza por quê porque esse jogo aqui na versão final dele nessa caverna ele só vai ter uma night e uma star por quê porque considera que o jogador pegou o fóssil do o dome fóssil né o fóssil do cabuto e do cabutops é claro que você que tem já um programinha pra edição rapidamente você consegue resolver isso vir aqui e adicionar quem você quiser nesse lugar aqui que foi o que eu fiz porque senão a gente ia ficar com o desafio incompleto e cara não gravei duas horas à toa pra ficar incompleto pra parar por aqui então rapidamente fui lá no programa e adicionei também o cabuto e o cabutops aqui mas se você não tem acesso a esse tipo de programinha não sabe fazer essa edição vai jogar no celular é só pegar o fóssil da esquerda lá no MT Moon e voa lá vai tá resolvido beleza mano ou eu posso também a hora que for disponibilizar disponibilizar essa versão muito mais fácil né pois é enfim vamos lá mano falta falta pouca coisa galera putz falta muita pouca coisa cara o pediote a gente ainda não tem por incrível que pareça eita e pronto né aqui quem que é antes do Eevee é o Dito nossa falta o Dito mano não creio não creio que falta o Dito mas vamos por partes vamos resolver essa quest porque vai ser necessária resolver ela não tem como escapar eu sei que ela é chata pra caramba mas não tem jeito galera então é o seguinte é For Island For Island tá é uma obrigação entre aspas enquanto isso cara enquanto isso ah eu não tenho o Dito né que adianta é o que adianta é a gente ir lá pegar esse Dito mano que é tão fácil e simples de ser pego não é é só vir em Cinnabar Island que eu já quero deixar o ovo de Eevee entendeu já que a gente vai precisar é bom eu já deixar no esquema mano por isso que eu falei mano coisas que já dava pra eu ter pensado eu não pensei né mas também não é o fim da linha não mano dá pra gente seguir firme e forte nessa bodega e conseguir resolver todos esses Paranauê aí que é o que eu espero que aconteça né então ativa aqui é bom que o Dito queira ou não queira já vai contar como um a mais pra nossa Dex e é justamente aqui que ele fica tá é só a gente andar um pouquinho e ter um pouquinho de sorte também que a gente vai encontrar o Ditão por aqui mano pelo menos é um é tá vendo é isso mesmo ia falar pelo menos é um dos lugares que eu tenho certeza que ele aparece porque eu acho que tem outros também né mas tá lá mano é um a mais pra nossa Pokédex e agora a gente pode deixar lá na Ilha 4 o nosso Eevee junto com o Dito pra ter ovinhos de Eevee afinal né se não pelo visto vai ser difícil completar essa Pokédex aí eu não sei outros treinadores que vão ter Jotem, Vaporeon e Flareon talvez até tenha sabe mas como eu não tenho certeza plena disso vamos já garantir essa história vamos atrás desses Pokémonzinho vamos ver onde eles estão o Eevee deve ter ficado mais pra trás aqui né ae já achei já tá vendo o Eevee tá aqui e agora a gente tem que achar o Dito mano que é uma gosminha rosa cadê cadê Tude tá aqui ó é o Sprite pequenininho é meio roxo né mas ele é rosa na verdade só bora só vim aqui entregar né deixar os dois aí é bem fácil inclusive a galera que não manja de bridar já vai aprender nesse vídeo aqui deixa os bichos aí entendeu e de quando em quando vem pra vê-los e pega os ovinhos aí é só rachar os ovos e tals por que tem que vir pra cá porque vai ter uma você vai pegar o Waterfall primeiramente e isso é muito importante nossa tinha a Sil aqui mano mas a gente tinha que pegar o Articuno né então tá valendo tá não foi desperdício de tempo não foi muito útil na verdade que eu nem tava lembrando desses lendários né nossa fui logo pro lugar errado pra variar o cara tá muito bem treinado né galera treinou muito pra fazer essa série aqui isso é tá muito explícito né mas assim que é maneiro velho assim que é massa eu já fiz merda tá vendo é Stark assim que é massa né pois é assim que é massa massa fala lá o que que é massa massa é de de pastel pô pronto pegamos o Waterfall era isso em resumo aí tem que ensinar né tem que ensinar o Waterfall e vai ser pro gara dos memos mano vai ser pro gara vou tirar o Dragon Rage não precisa de Dragon Rage né ficar entre nós e é aqui que a coisa vai acontecer meu irmão aquela tretinha nervosa nada que uma simples pokebola não resolva tudo e aí a gente vai deixar meio que a Lorelei mais tranquila mas não vai ter terminado ainda vai ter o resto dessa perseguição com os Rockets agora a gente tem que pegar o o Rubi certo eu tô atrás do Rubi cara só que eu não tô lembrando qual que é a ilha que fica o Rubi porque a ilha 5 é só se é pra cá né mano porque primeiro a gente tem que pegar o Rubi pra depois ah calma aí Water Labirint será que é por aqui mano e agora eu tô lembrando que era numa caverna né só que eu acho que essa caverna não é pra cá não essa caverna eu acho que ficava lá pra ilha 6 mesmo será velho nossa agora eu tô muito confuso aqui tem uma caverna mas não é a caverna do 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 Safira eu tô falando Rubi mas é Safira tá que eu tô querendo dizer Water Labirint apenas isso aqui a quarta ilha a quarta ilha será que tem tem como prosseguir não tem também né a quarta ilha tá tá fechada então galera aqui pra baixo tem o Memorial Pillar também não tem nada a ver eu tô achando que fica lá na sexta ilha mesmo então tem que vir pra sexta ilha aí a gente vai fazer o seguinte mano ah calma aí eu tô muito confuso eu tô muito confuso eu acho que agora na verdade agora galera a gente vai ter que acessar o esconderijo é eu acho que agora tá liberado por que que agora tá liberado porque agora mano a gente já acabou de derrotar uns capanga da equipe rocket lá entendeu eu acho que isso aí faz a diferença então se a gente chegar onde tá o carinha parado ele simplesmente vai aceitar a batalha contra você não ele nem vai mais tá aqui pois é perfeitamente ele nem vai mais tá aqui precisa de alguém com cut no nosso caso é o Dragonite né osquentação fora do normal e é aqui o Safira mano já começou bem nossa já começou maravilhosamente bem caramba tá tirando que isso cara olha só mano então é aqui é aqui mesmo é pra cima esquerda e esquerda de novo não direita e esquerda não e pra baixo é isso cima esquerda direita abaixo acho que é isso aí aí o cientistazinho aparece ele rouba da gente né o negócio e agora sim agora sim a gente pode ir lá pra ilha 5 não é a Seven Eyes onde não o jogo tá doido ilha 5 e antes que vocês perguntem se isso aqui realmente é necessário pra completar decks é totalmente necessário tá galera quiser eu que não fosse mas é é bem necessário mesmo acredite então é bom vocês fazerem desse jeitinho aí pra não ter erro saca pra não ter problems depois pra você poder passar de boinha e conseguir ter acesso de boa depois aos últimos lendários do jogo e tudo mais que vai ser necessário né mas vamos desviando aqui não vai ter como desviar aqui a gente vai ser obrigado a batelar com esse cara mas nada que pokebolas não resolvam agora como a gente já tem a senha porque acredite ou não o cientista falou pra nós uma senha né aí dá pra gente avançar de boinha aqui mano só que essa parte aqui é um pouco caótica mas tudo bem vamos pegar um howdower bem maneiro ele já tem esses pokémon de jotou que eu acho super legal e eu fiz justamente o caminho errado não é pra descendo da direita desce no da esquerda aí vamos subir enfrentar esse cara já era machope machope já era machope tá pego será que é nessa primeira rapaz tá de sacanagem comigo meu irmão que não é nessa primeira qual será que é então hein eu fico na dúvida peraí eu fui na primeira eu acho que é na do meio é na do meio isso aí agora é só fazer todo o caminho de volta tomando cuidado pra não pisar no lugar errado opa já pega aqui aí desce aqui tem um hipno já vamos capturar também o menino hipno não tô lembrado daqui ter jout tem um flareon ou alguma evolution então eu vou meio que passar literalmente direto e reto por aqui porque se tivesse era uma boa né galera se tivesse era a nossa oportunidade de já garantir mas como acho que não tem vai sobrar só o cientistazinho aqui mesmo eu nem lembro direito esse pokémon que esse cara vai ter electrode voltorbe magnemite magneton né é o quarteto nossa tinha o porygon meu irmão eu ia ficar sem porygon velho caraca eu ia ter que depois juntar coins para comprar para comprar o porygon quem já fez isso sabe a chatice que é mano que maravilha velho que maravilha mano caraca galera não se esqueçam de pegar o porygon porygon é muito importante muito mesmo ainda bem velho tá temos o safir agora pronto fechamos a quest certo agora mano deixa eu ver aqui uma coisinha na quarta ilha já liberou os ovos já liberou quando o veinho está mais para frente é porque já está liberado sabe então vamos fazer o seguinte vamos guardar aqui na box 7 será que já tem pelo menos dois ovos que eu vou ter que carregar esses ovos comigo entendeu não vai ter jeito não mano deixa eu ver não ainda não tá vendo só um ovo por enquanto um eave nós já temos vamos precisar de mais dois ovos enquanto isso enquanto isso é óbvio né vamos lá para a cidade de cerulian porque está na hora de pegar o mil legend mil two né no caso mil legend ficou meio confuso está falando do mil two ou do mil é do mil two mesmo cara e o tiozão da massa nervosíssimo muito insano vamos ver se eu acerto esse caminho de primeira por aqui nossa eu estou muito aliviado com com esse lance do porygon que vocês não tem ideia meu irmão ia ser um saco depois para conseguir galera ia ser tenebroso caramba eu estou achando que eu consegui mesmo já de primeira o caminho ideal olha só que maravilha realmente deu bom esse finalzinho essa reta final aqui está propícia para a gente viu galera está boa está boa demais vamos lá hein tomara que venha a shiny mano como é que o mil two shiny é verde eu não gosto muito não particularmente eu não curto muito não mas tem grande chance de vir shiny viu é não foi o caso está bom demais pokebola nele maravilha escape rope ainda tem alguma coisa ainda tem está vendo tá vamos conferir vamos fazer uma conferidinha aqui básica das básicas como é que eu confiro isso está difícil aqui aqui que eu quero conferir não tem o pidiote ainda né meu deus do céu vamos pegar um pidiote agora aí galera se liga mano eu estou tentando encontrar esse magmar e até agora nada mas acabei de entrar aqui na battle tower e fazendo o desafio aqui na categoria knockout eu encontrei o magbi mano e com o magbi é meio caminho andado pelo menos o magmar vai estar garantido na equipe entendeu ainda que a gente não encontre o magmar pelo menos tendo o magbi ele ficando felizão ele já vai evoluir para magmar e está resolvido eu tinha certeza que tinha como conseguir eu dei uma pesquisadinha aqui eu vi muita gente falando que não tem ele no jogo e tal mas cara se tem o magbi está resolvido para nós entendeu aí não tem erro mesmo e vocês podem se perguntar onde é que eu consegui esse ferali lenda é justamente aqui na battle tower tem muitos pokémons e olha só caraca tem flareon aqui também mano olha nem vou precisar estourar todos os ovos nada está vendo só falei para vocês mano aqui a battle tower é um paraíso pokémon quando se trata do modo tiff cara sério é o paraíso pokémon mesmo é só pokémon monstruoso bem treinado cheio dos itens e pokémon raro ainda por cima vocês viram né só preciso agora trazer o magbi para a equipe e deixar ele felizinho e vamos ter um magmar cara aí está resolvido eu não sei que nível que é para ele ficar felizão mas ó vaporion pronto mano nem precisa descarrega nossa nem precisava de ovo pokémon nada velho do céu nem precisava galera nem precisava mano caraca tá vendo vamos aprendendo aí mano se você vai ver o vídeo primeiro antes de jogar já vai pegando todos os detalhes para você não demorar o tempo que eu demorei para concluir esse desafio aqui cara não precisa bridar pokémon porcaria nenhuma mano você pega vaporion e flareion aqui e aí o e o que você pegou na moralzinha você evolui ele para jouton e já era mano tá resolvidaço entendeu muito show de bola olha só só pokémon de joutou agora e só pokémon top ainda por cima não é qualquer pokémonzinho não mano e eu tô pegando tudo né não sou bobo ó o quillfish me lembra o risui quillfish da hora né mano mountain só só monstro só mito acho que isso aqui é o último round quem sabe a gente não encontra o magmarzinho por aqui eu acho meio difícil acho meio improvável mas já fiquei aliviado de encontrar o magbi pra nós já é garantia de completar essa pokédex aí mano e a gente ainda vai ganhar um metal coat ainda e o que que eu vou fazer muito simples muito simples vou vir aqui vou colocar o e na equipe vou tirar esses ovos aqui porque pelo amor não tem necessidade de de carregá-los não é posso trazer um charizard pra equipe se eu quiser pelo menos posso usar o fly nele tem polo ref também apesar de que a gente já tem o ferali lenda caramba que show de bola né é bom capturar um monte de pokémon fuerte pensando uns monstros poderosão que a gente capturou não é pouca coisa não e tem mais tem muito mais onde veio esses tipo tem aqui o o nosso venossar por exemplo tem um miltwo cara que eu tô fazendo sem miltwo ainda na equipe eu tenho a thunderstone já no jeito aqui ou não pior que eu tô achando que eu nem vou ter né ou será que ficou uma sobrando aqui ficou pior que ficou então pronto evolui thunderstone 149 ainda falta o pidiote putz grilo ainda falta o pidiote e o magmar mas relaxa a gente já vai dar um jeito nisso tá só precisa colocar o megbizinho na equipe eu acho que ele ficou aqui na última box né vamos ver é exatamente coloca o megb aqui na equipe deixa ele pra ficar feliz da vida em último caso a gente evolui o pidioto ou pega um pidioto mais forte lá nas ilhas que eu tô ligado que tem e vamos rumo ao mil porque precisa ter o 150 pra liberar o mil tá isso é fato bom vamos aproveitar né vamos vir aqui pra terceira ilha e já vamos pegar um pidioto aqui olha como é simples galera você pega um pidioto level 34 por exemplo e aí você upa ele dois níveis mano só dois e tá resolvido entendeu aí galera prontinho mano o pidioto já vai evoluir pra pidiote vai resolver essa pendência e agora o que nos falta são apenas duas coisas o mil mas antes do mil tem que vir o magmor então eu vou derrotar uns caras aqui ver se ele sobe de nível fica felizinho da vida e aí ele evolui pra magmor pra gente poder ter o 150 mano quem sabe vai ser agora já hein será que já tá felizão já tá caraca já tá felizão mano boa garoto magmor é possível cara 150 o mapa do mil está liberado no jogo e onde é que a gente vai encontrar esse mapa do mil aqui em cinnabar island na pokémansion moleque é isso mesmo então deixa eu já chegar aqui colocar o maxepel ativo caramba deixa eu será que é aqui mano não não é aqui não acho que ah eu acho que eu sei mais ou menos onde é eu já já consigo imaginar é lá onde a gente pegou o dito tá ligado pra aquelas redondezas ali vamos lá pegar um carbos aqui belezinha se não tiver lá lascou mas eu acredito que vai estar assim porque essa aqui é a versão final né deixa eu usar usar um já usar um outro maxepel e ah tá ali já tá vendo galera aquele ali é o mapa do mil mano é o mapinha do mil louco né pois é ah Stark fui aí não tá aí o mapa cara bom ou você tá com a versão antiga ou você não capturou 150 pokémon quando como manda o roteiro né velho ok agora que a gente já tem o Odissea Map se você entrar na sua back você vai ver que ele tá aí o mapinha o que a gente tem que fazer tem que pegar e ir para Vermilion certo isso já era esperado porém ao invés de ir lá falar com aquele capitão não você vai entrar aqui tá maravilha hein você vai ter que ter o cut é não aqui cut o que cara usa o surf aí pronto beleza tá vendo só olha aqui que interessante tem um cidadão diferenciado aqui não é e é ele mesmo que vai nos levar para o mil para a ilha do mil para a gente concluir de uma vez por todas essa etapa bem legal né lembrando que quem fez esse mod há muito tempo atrás foi o Matheus que tava trabalhando no projeto Pokémon Paradise e não sei se o projeto parou se ainda está em desenvolvimento mas de qualquer forma fica aí os créditos e o agradecimento ao Matheus que também era conhecido como Makoto né foi ele que fez toda essa edição aqui do game acrescentou essa parte final e vamos lá vamos concluir não sei se deu 3 horas possivelmente passou de 3 horas eu enrolei muito mas o importante é a gente completar a nossa Pokédex não é mesmo é isso que importa e isso vai ser feito agora ah olha lá galera vocês acharam que ele ia estar correndo por aí né não ele tá nos esperando mano está nos aguardando um mil level 100 e é claro que eu vou tacar a Master Ball nele e com isso eu vou encerrar esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado decidi fazer esse modo Tiff aqui no canal gostei muito quando eu fiz lá no Geração e pensei que seria interessante fazer em um único vídeo aqui no The Legend of Stark mas tá lá Pokédex de canto completíssima galera bem legal né agora é com vocês façam o desafio e me digam em quanto tempo vocês conseguiram finalizar e completar esse challenge beleza grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo falou no próximo vídeo Amém.